Os médicos recomendam arriscar sua vida pelo menos duas vezes por dia. Ahem, escovar os dentes pelo menos duas vezes por dia. Mas veja bem, a pasta de dente aparentemente inofensiva que fica pacificamente no balcão de todos representa um perigo de vida devido ao ingrediente não tão inofensivo, floreto de sódio. Não me entenda mal, nem todos os cremes dentais contém esse ingrediente, mas a maioria deles ainda o contém. Mas não corra para o banheiro para descartar o tubo. Se você engolir uma pequena quantidade do tamanho de uma ervilha, isso não é fatal. Estou falando de quantidades maiores. Um tubo de pasta de dente tem apenas 0,15% de flúor. Para fazer você fugir para as colinas, é necessário consumir cerca de oito tubos um a um. Portanto, tecnicamente, o creme dental é totalmente seguro. Vamos procurar mais perigos em sua casa, tá legal? Pessoalmente, não tenho isso, mas se você tiver uma lâmpada CFL, precisa ser extremamente cauteloso com ela. O problema é que muitas dessas lâmpadas são feitas com mercúrio. Se uma delas quebrar, você deve começar desligando o sistema de ventilação. Caso contrário, a contaminação só vai piorar. Certifique-se de que todos tenham saído do cômodo e, em seguida, abra uma janela para permitir a circulação de ar fresco. Por fim, limpe a área onde a lâmpada quebrou. Tome cuidado para lidar com superfícies molhadas e secas e entre em contato com especialistas. Os vapores de mercúrio são definitivamente a maior preocupação quando se trata desse elemento. Veja, por exemplo, um caso de 2008 em que um homem de 55 anos de Oklahoma tentou extrair ouro de eletrônicos antigos usando mercúrio líquido. Infelizmente, ele inalou muito vapor e, lamentavelmente, faleceu apenas 10 dias depois. A contaminação foi tão grave que a casa dele teve que ser completamente destruída. Você definitivamente não quer que suas roupas favoritas sejam arruinadas por traças, então você pode pegar algumas bolas de naftalina para exterminá-las. Mas cuidado, essas bolas de naftalina também podem exterminar você. Elas geralmente contêm produtos químicos como naftalina ou paradicloro-benzeno. Quando esses produtos entram no ar, eles se transformam em gás e aquele cheiro forte que você associa às bolas de naftalina entra em ação. Esses vapores podem, na verdade, irritar seus olhos e pulmões, podendo até causar dores de cabeça, tontura e náusea. Além disso, há preocupações sobre o fato de esses produtos químicos serem a causa de doenças graves que nem mesmo a medicina moderna consegue curar. A naftalina é especialmente arriscada porque pode quebrar as células vermelhas do sangue, levando a uma doença chamada anemia hemolítica. Portanto, tente trocar essas bolas pela boa e velha lavanda. As traças não são grandes fãs dela. É muito importante ficar de olho nas plantas que você leva para sua casa, pois algumas podem ser surpreendentemente prejudiciais. Por exemplo, a Diffenbachia, comumente conhecida como Comigo Ninguém Pode. Há rumores de que sua seiva pode fazer com que sua língua enche tanto que pode bloquear suas vias respiratórias, mas será que isso realmente acontece? Sim e não. É verdade que essa planta contém pequenos cristais venenosos em forma de agulha chamados ráfides. No entanto, é necessário que alguém coma uma folha antes de qualquer coisa acontecer. Caso contrário, você poderá sentir apenas uma breve sensação de queimação ou observar alguma vermelhidão na pele. Em casos raros, você poderá ver algum inchaço na área que tocou a planta. Em geral, apenas uma mordidinha causa um leve desconforto. Portanto, não petisque suas plantas em vasos. Esse aviso é mais para a segurança de seus animais de estimação, especialmente gatos. Agora, se a Diffenbachia permanecer em contato com a boca por muito tempo, ela pode causar uma dor grave que pode durar dias ou até semanas. Nesses casos, pode ser necessária uma ida ao hospital, especialmente se a garganta for afetada, pois a respiração pode ser afetada. Mas não acredite na propaganda de que a Diffenbachia é um veneno letal. Isso é apenas uma lenda urbana. Resumindo, até que a gente pode com a Comigo Ninguém Pode. Usar uma lavadora de alta pressão pode ser mais perigoso do que você imagina. A pressão intensa pode causar ferimentos graves. E o jato de alta velocidade pode lançar detritos capazes de causar ainda mais danos. Se você se machucar, as infecções podem se instalar rapidamente e, sem atendimento médico oportuno, as coisas podem ficar realmente sérias. Pense em complicações graves, possível perda de membros ou até pior. Mas, sinceramente, não é tão assustador assim. Basta não exagerar na pressão. Aqui vai uma dica de amigo. Não deixe de fazer a limpeza semanal da casa, especialmente quando se trata do banheiro. Quanto mais você odiar a limpeza, mais arriscado ele se torna. Os banheiros são notórios focos de bactérias, o que torna a limpeza regular essencial. Definitivamente você não quer hóspedes indesejados como norovírus, E. coli, salmonela ou até mesmo estafilococcus aureus por perto, juntamente com todos os mofos e bolores. Só para colocar as coisas em perspectiva, um assento de vaso sanitário comum pode abrigar mais de 200 mil bactérias formadoras de colônias. E aqui está outra coisa que você deve ter em mente. Se você não for cuidadoso durante a limpeza, poderá criar acidentalmente uma situação perigosa. A mistura de albejante e amônia pode liberar um gás tóxico chamado cloramina. Esses vapores podem causar alguns sintomas bastante desagradáveis, desde falta de ar até líquido nos pulmões. Adivinha o que acontece? Se isso acontecer, você provavelmente vai chutar o balde. E não estou falando daquele que você usa para limpar o chão do banheiro. Em um dia sufocante de verão, ter ar-condicionado é definitivamente uma bênção, mas não deixe que isso leve a pensar que não há riscos envolvidos. Se o seu ar-condicionado for mais antigo, pode levar a vários problemas. Por exemplo, a tubulação e os filtros podem reter mofo, bactérias e alérgenos nocivos. Se isso não for resolvido, as pessoas em sua casa podem acabar tendo que lidar com tosse, chiado no peito ou nariz entupido. Além disso, uma unidade de ar-condicionado envelhecida pode representar um risco de incêndio. Os componentes mais antigos tendem a gerar mais calor à medida que tentam se manter e, se não forem substituídos, você pode acabar com um possível risco de incêndio. Uma fiação defeituosa é outra preocupação, pois muitos fios estão escondidos em locais de difícil acesso, o que dificulta a inspeção. Portanto, se você tiver um ar-condicionado antigo, é uma medida inteligente limpá-lo adequadamente e garantir que suas peças de fiação estejam atualizadas para evitar riscos de incêndio. Se aconchegar sob um cobertor elétrico quentinho quando o tempo fica frio parece um sonho. Mas se os cobertores elétricos ficarem muito quentes, podem causar queimaduras. Esse risco é particularmente significativo nos modelos mais antigos, que não têm um recurso de desligamento automático. Portanto, a melhor maneira de usar esse tipo de cobertor é aquecer a cama e desligá-lo antes de se deitar. Há também a preocupação com a insolação associada ao uso de um cobertor elétrico. Certa vez, duas pessoas foram encontradas sem reação em suas camas sob cobertores elétricos. A temperatura corporal de ambas alcançou alarmantes 41 graus Celsius. Portanto, embora esses cobertores ofereçam conforto, é fundamental usá-los com sabedoria. Apenas um aviso rápido sobre o fluido do lavador de parabrisa. Ele contém metanol, que pode ser muito forte. Se ingerido, pode causar desde tontura e dores de cabeça até envenenamento grave. Certifique-se de armazená-lo com segurança e mantê-lo no recipiente original. Nunca o transfira para a garrafa sem identificação. Ele pode ser facilmente confundido com água ou outros líquidos inofensivos. Isso é um grande erro. O metanol é muito tóxico. Para um adulto, 60 a 240 mililitros podem ser suficientes. Você sabe o que quero dizer. O fluido do lavador de parabrisa que você despeja no seu carro geralmente tem cerca de 30 a 50% de metanol. Mas e as versões concentradas? Elas podem ter um alto teor de metanol de 90 a 100%. Lembre-se de que esses produtos precisam ser diluídos com água antes de serem usados. O último item cotidiano da nossa lista parece ser um grande amigo nosso, especialmente se estiver no banheiro, mas embora os purificadores de ar possam dar um aroma agradável à sua casa, muitos deles liberam compostos orgânicos voláteis, que podem se acumular com o tempo e representar sérios riscos à saúde, inclusive problemas neurológicos e doenças incuráveis. Sugiro que você não se arrisque e pense em optar por alternativas naturais ou melhorar a ventilação da sua casa. Você já viu um filme de Hollywood repleto de ação em que um avião faz um buraco na lateral e todos começam a surtar? As coisas começam a voar por todos os lados e as pessoas mal conseguem ficar em seus assentos. Bem, na vida real, um pequeno buraco no corpo da aeronave não vai causar tanto drama. No entanto, tem uma história incrível para contar sobre um piloto que conseguiu pousar um avião sem metade do teto. Dá para acreditar? Certifique-se de que seu cinto de segurança esteja afivelado, pois esta será uma viagem alucinante. Em 28 de abril de 1988, um Boeing 737 da Aloha Airlines decolou do aeroporto internacional de Ilo com destino a Honolulu, ambas cidades do Havaí. Antes desse voo, ele já havia feito três viagens curtas de Honolulu para Ilo, Maui e Kawai. Tudo estava tranquilo naquele dia e o tempo estava bom e calmo. Parecia que o percurso seria tranquilo. O capitão era Robert Schornstein e a copiloto era Madeleine Tompkins, ambos experientes com milhares de horas de voo no Boeing 737. Bem cedo naquela manhã, antes de decolar de Honolulu, Madeleine fez a inspeção regular e disse que tudo estava pronto para partir. Às 11 horas, eles saíram de Honolulu e foram para Maui e depois para Ilo. Quando chegaram lá, não saíram da cabine de comando nem verificaram o avião por fora. Não era uma exigência, então por que se preocupar? Às 13 horas e 25, o Boeing decolou para o trecho final da viagem de ida e volta, com 95 pessoas a bordo, 89 passageiros, dois pilotos, três comissários de bordo e um controlador de tráfego da FAA que estava sentado no assento de observador na cabine de comando. A aeronave havia decolado normalmente e atingido a altitude de cruzeiro de 7.300 metros sem nenhum problema. Mas então, a cerca de 40 quilômetros de Kau Lui, as coisas ficaram totalmente fora de controle. Os pilotos ouviram um som alto de mushing, seguindo de um estalo, e em seguida uma rajada de vento tão forte que era ensurdecedora. Acontece que uma pequena seção do teto do lado esquerdo havia se soltado, fazendo com que o avião se descomprimisse de forma explosiva. E para piorar ainda mais a situação, a descompressão causou uma reação em cadeia que fez com que uma grande parte do teto se rompesse completamente. A parte que faltava tinha enormes 5 metros de comprimento e fazia parte da pele que cobria o Boeing desde a cabine do piloto até a área da asa dianteira. Os pilotos não tinham a menor ideia do que estava acontecendo quando o desastre aconteceu. A primeira oficial, que era a responsável pelo avião naquele momento, de repente sentiu sua cabeça a se voltar para trás e então viu um monte de isolamento cinza e detritos voando pela cabine como se fosse um tornado. Enquanto isso, o capitão deu uma olhada ao redor e ficou chocado ao ver que a porta da cabine não estava em lugar nenhum e, em vez do teto da primeira classe, ele estava olhando diretamente para o céu. A aeronave começou a inclinar-se de um lado para o outro, tornando difícil mantê-la sob controle. A tripulação na cabine de comando rapidamente colocou suas máscaras de oxigênio e o capitão assumiu o controle. Ele então iniciou uma descida de emergência em direção ao aeroporto mais próximo na ilha de Maui. Felizmente, todos os passageiros estavam sentados e a maioria com o cinto de segurança apertado, pois o sinal de segurança ainda estava aceso. Infelizmente, três comissárias de bordo foram pegas de surpresa. Uma delas estava perto do buraco e foi puxada para fora. As outras duas foram jogadas no chão, sendo que uma bateu a cabeça com força e perdeu a consciência. A terceira tentou ajudar os passageiros e mantê-los calmos. Ao mesmo tempo, os pilotos tentavam desesperadamente avisar ao controle de tráfego aéreo que estavam com problemas. Mas havia dificuldade de comunicação até mesmo entre eles, devido ao barulho alto e ao fato de estarem usando máscaras de oxigênio. Por isso, tiveram que recorrer a sinais manuais para se entender. Além disso, não tinham certeza se suas mensagens estavam sendo ouvidas pelo ATC. Os controles do Boeing não estavam respondendo adequadamente, o que dificultava ainda mais o trabalho do capitão de pilotar. A primeira oficial estava fazendo o melhor que podia para ajudar o capitão a se comunicar com a torre. Foi somente depois que a aeronave desceu a uma altitude de 4 mil metros que o controlador finalmente recebeu o pedido de socorro e imediatamente começou a tomar providências para um pouso de emergência. No entanto, a torre de controle não estava preparada para uma situação como essa. Na verdade, foi preciso ligar para o 911, como qualquer outra pessoa normal faria em caso de emergência. O problema foi que o controlador não entendeu a gravidade da situação e não percebeu que os passageiros e tripulantes precisariam de ajuda médica. Isso ocorreu porque a tripulação havia relatado apenas uma descompressão rápida e não conseguiu explicar toda a situação em detalhes. O avião estava em péssimas condições, mas o capitão estava fazendo tudo o que podia para pousar em segurança. Enquanto descia em direção ao aeroporto, o comandante ordenou ao primeiro oficial que baixasse o trem de pouso, mas a luz indicadora não acendeu. O Boeing também teve um problema com o motor esquerdo, que falhou ao se aproximar da pista. Apesar dessas dificuldades, o comandante usou o impulso reverso do motor que estava funcionando para tentar aterrissar. Foi uma tarefa difícil e perigosa, mas eles conseguiram pousar com segurança na pista. Os passageiros e membros da tripulação foram então evacuados. Foi um milagre que todos tenham sobrevivido, mas 65 pessoas ficaram feridas. Elas foram atingidas por destroços e pedaços do corpo da aeronave que estavam voando. Infelizmente, a equipe de terra não estava ciente da gravidade da situação e não tinha recursos suficientes para fornecer assistência médica imediata aos feridos. A primeira ambulância chegou sete minutos depois do pouso, o que não era o cenário ideal. Além disso, havia apenas duas ambulâncias em toda a ilha, que não podiam acomodar todas as pessoas feridas. Como resultado, foram usadas vans de turismo para transportar os passageiros até o hospital. Felizmente, dois motoristas que eram ex-paramédicos prestaram os primeiros socorros imediatos aos feridos na pista de pouso. Enquanto isso, os mecânicos do aeroporto e a equipe do escritório levaram as vans para o hospital, que ficava a 5 quilômetros de distância. Apesar das circunstâncias caóticas e estressantes, apenas oito pessoas sofreram ferimentos graves, mas todas se recuperaram completamente mais tarde. No entanto, a aeronave estava em péssimo estado e não era de admirar que não conseguisse suportar o estresse do incidente de descompressão. Apesar de sua idade não ser um problema, ela havia passado por muitas decolagens e aterrissagens que prejudicaram sua integridade. O ambiente salgado e úmido em que operava só fez aumentar os danos. Veja bem. Os aviões são projetados para suportar um determinado número de ciclos de voo, e esse tinha excedido em muito a quantidade recomendada. Em sua maioria, os voos eram domésticos curtos, o que significava que ele tinha de decolar e aterrissar muito mais vezes do que o número para o qual havia sido projetado. Foi isso que levou o teto a se soltar durante o voo. Devido às más condições, ele não tinha mais conserto e teve de ser desmontado ali mesmo no aeroporto. O interessante é que, em uma entrevista após o acidente, uma passageira lembrou que tinha notado uma rachadura na fuselagem quando estava embarcando. Ela não contou à equipe de voo porque achou que não valia a pena, então eles não souberam checar. É importante lembrar que esses tipos de acidentes são muito raros hoje em dia. As principais companhias aéreas e aeroportos tomam várias medidas para garantir a segurança, e de acordo com a Universidade de Harvard, as chances de sofrer um acidente aéreo são de aproximadamente 1 em 1,2 milhão. Essa é uma porcentagem minúscula, e não sei quanto a você, mas eu acho isso muito reconfortante. E mesmo que algo aconteça, como o teto se soltar, é reconfortante saber que os pilotos são treinados para lidar com emergências e ainda podem pousar com segurança. Então é isso, você tem um longo voo, ou pior, uma série de voos pela frente, e isso te deixa estressado. Mas não se preocupe, eu vou te contar alguns truques e segredos de viajantes experientes que facilitarão sua viagem e a tornarão mais relaxada. Em primeiro lugar, me diz a verdade, você é um exagerado? Então eu tenho uma solução, tente usar todo o espaço disponível. Por exemplo, é uma ótima ideia colocar pequenos itens, como meias ou trajes de banho, dentro dos seus sapatos. Coloque seu lenço e cinto na bolsa, e assim por diante. Se for viajar com uma mochila, coloque os itens mais pesados no fundo. Além disso, tente enrolar tudo. Dessa forma, suas roupas ocuparão menos espaço e amassarão menos. Ao fazer uma viagem, deixe a sua carteira do dia a dia em casa. Leve só coisas essenciais, como passaporte e dinheiro em uma pequena bolsinha, ou mesmo em uma necessaire. Você também pode usar uma lata de balinhas para guardar cartões de crédito e dinheiro. Coloque tudo dentro, depois cubra com um pedaço de papel e enche a lata com balinhas. Voilá! O esconderijo perfeito está pronto! Deixe grandes embalagens de loção ou hidratante em casa. Pegue um estojo para lentes de contato e preencha-o com hidratante. Por exemplo, vai ser útil durante o voo. O ar é bem seco dentro do avião. Você pode usar pequenas embalagens de viagem para armazenar qualquer produto que acha que vai precisar na viagem. Mas, se estiver preocupado com a possibilidade de alguns líquidos derramarem, coloque um filme plástico por cima e só depois feche-o com a tampa. Se você toma vitaminas ou outras pílulas e remédios, use um organizador, como este da Amazon. Ele tem vários compartimentos de tamanhos diferentes e cada um pode armazenar de 13 a 21 pílulas ou cápsulas. Também tem um anel de vedação que manterá suas pílulas a salvo do pó e da umidade. Você chega ao aeroporto bem antes do tempo e decide bater perna no Dutch Free. Mesmo que não estivesse planejando comprar nada, é quase impossível não colocar alguns produtos nos bolsos. Ups, quero dizer, não é só a cesta de compras. Não se culpe, não é culpa sua. Muitos aeroportos são projetados de uma maneira especial que faz você se sentir relaxado e à vontade. Sim, estou falando de todas aquelas janelas enormes, de muita luz, das cadeiras de massagem e das áreas confortáveis para sentar. E estatisticamente, se os passageiros estiverem calmos, tem 10% a mais de probabilidade de gastar dinheiro no Dutch Free e com comida. Outra forma de os aeroportos manipularem você para gastar seu dinheiro é te fazendo andar pelas lojas logo após a verificação de segurança. Mas o mais curioso é que o caminho por essas lojas geralmente se desloca para a esquerda. Isso acontece porque a maioria das pessoas é destra, o que significa que elas usam o braço direito para puxar a bagagem e são mais propensas a olhar para o lado direito enquanto passam pelas lojas. E o Dutch Free se orienta para a esquerda para deixar mais espaço do lado direito, para onde os passageiros têm mais probabilidade de olhar. A propósito, embora as lojas Dutch Free tenham a reputação de ser mais baratas do que as da cidade, nem sempre é verdade. Por exemplo, doces, bebidas e perfumes provavelmente custarão mais no aeroporto. Além disso, tenha cuidado com o que você compra em uma loja Dutch Free se tiver um voo de conexão. Alguns aeroportos não permitem que você transporte líquidos na conexão, mesmo que sejam de uma loja Dutch Free e em embalagens seladas. Chegar ao aeroporto duas horas antes do seu voo não é realmente necessário. Claro, existem terminais gigantescos e super agitados, onde até mesmo duas horas podem não ser suficientes para se movimentar com calma. Mas na maioria dos casos, essa recomendação é apenas um plano engenhoso para fazer você gastar mais dinheiro em compras, comidas e bebidas. Depois de passar por todos os controles de segurança e de passaporte, você terá algo que se chama a hora de ouro pela frente. São 60 minutos durante os quais é bem provável que você abra sua carteira para comprar um café e um sanduíche, conseguir um livro para ler ou até mesmo gastar um bom dinheiro em um novo perfume. Comprar garrafinhas de água no aeroporto pode facilmente levar você à falência. Todo viajante deveria saber que a maioria dos aeroportos oferece água de graça. Basta passar com uma garrafa vazia de água pela segurança e encontrar um bebedouro, normalmente localizado perto dos banheiros. Lá, você pode reabastecer sua garrafinha. Se puder, não troque dinheiro no aeroporto. Você nunca conseguirá uma boa taxa lá. Quem se esqueceu de comprar moeda pode encomendá-la online e pegá-la no aeroporto. Alguns serviços precisam apenas de algumas horas de antecedência. Ou talvez seja ainda melhor usar um caixa eletrônico para retirar dinheiro no seu destino final. Para tornar sua viagem livre de estresse, invista em uma mala de alta qualidade. Assim você terá certeza de que o zíper não quebrará, deixando suas coisas espalhadas no meio da bagagem de outras pessoas. A melhor opção é conseguir uma mala leve também. Ninguém precisa de peso adicional na viagem, certo? E as rodas giratórias vão ajudar a mover sua mala com muito mais facilidade. Se for possível, coloque um dispositivo de rastreamento eletrônico em sua mala antes do check-in. Ele o ajudará a rastrear a bagagem durante sua viagem. Não precisa ser algo caro. Você pode conseguir um com um preço razoável. E aqui vai uma dica muito importante. Tire uma foto de tudo que você colocou em sua mala antes de ir para o aeroporto. Se sua bagagem for perdida, você poderá fazer uma reclamação junto à companhia aérea ou à sua seguradora, mostrando os itens que foram perdidos. Isso aumentará suas chances de receber uma compensação. Você também pode imprimir uma cópia do seu cartão de embarque e colocá-la dentro da mala. Se ela se perder, será mais fácil para os trabalhadores do aeroporto identificá-la. Se você usar lentes de contato, tire-as antes de embarcar no voo. O ar seco dentro da aeronave pode desidratar seus olhos e tornar as lentes de contato mega desconfortáveis. Ai, doeu! Quando estiver no aeroporto de um novo país, você pode se sentir tentado a experimentar alguma comida diferente ou a comprar alguns petiscos incomuns para fazer a festa mais tarde no avião. Bom, não faça isso. Comer algo com o qual você não está acostumado pode resultar em gastar mais tempo do que o planejado no banheiro do avião. Entende o que eu quero dizer? Cadê meu passaporte? Ah, aqui está. Ufa! Espera, deixei meu cartão de crédito na loja? Não, está aqui. Isso soa familiar? Se você tende a se preocupar com seus documentos e cartões enquanto anda pelo aeroporto movimentado, use uma carteira como essa. Ela tem uma alça ajustável para o pescoço e espaço suficiente para guardar passaporte, cartões, dinheiro e até mesmo suas chaves. Se estiver viajando com sua família, use uma carteira tamanho família. Encontre uma espaçosa o suficiente para guardar todos os documentos e as coisas mais necessárias que você precisa ter à mão durante a viagem. Se ela estiver dividida em vários compartimentos nomeados, você não precisará perder tempo tentando lembrar em qual deles colocou seu cartão de crédito. E aqui vai um bônus para você! Se alguma vez vir as letras SSSS ou asterisco S asterisco no seu cartão de embarque, prepare-se para verificações de segurança adicionais. Em vez dessas letras, pode haver um padrão de checkerboard. De qualquer forma, se você tiver algum desses indicadores, sua bagagem de mão também pode ser submetida a uma inspeção completa. Por que eles escolheriam você para uma inspeção? Alguns dos critérios são fazer uma reserva só de ida ou pagarem dinheiro pela sua passagem. Em alguns casos, a seleção é absolutamente aleatória. Bem, chegou aquela época do ano novamente. Da faxina de primavera. Abrindo a casa toda, você pega o espanador e a vassoura para remover todas aquelas teias de aranha das suas janelas. Não vai sobrar uma? Removendo uma depois da outra, você de repente percebe uma lama com formato estranho presa sob os beirais e na varanda. O que é isso? De repente, você se dá conta. Devem ser ninhos de vespa do barro. Então, provavelmente pensa que há um enxame delas ao redor com tantos ninhos lado a lado. Felizmente, as vespas do barro são insetos solitários. Ufa! Todas aquelas pequenas casinhas de barro estão cheias de aranhas paralisadas. Às vezes, até 500 delas podem ficar presas nesses compartimentos, apenas esperando que os filhotes das vespas eclodam. Se o ninho tiver buracos, isso pode indicar que está sem uso ou que seja velho, pois as vespas do barro fazem buracos quando saem dele. Se você for removê-los, é melhor esperar até a noite, quando elas não são tão ativas. Embora sejam muito tranquilas, não hesitarão em picar caso se sintam ameaçadas. Parece que alguém começou a construir um inseto, parou no meio do caminho e esqueceu qual parte vinha a seguir. O grilo-toupeira é uma criatura que realmente parece de outro mundo. Com garras de toupeira, corpo de grilo e cabeça de camarão, esse animal é tipo o ornitorrinco do mundo dos insetos. Ele não é venenoso e só irá picar se você o prender na sua mão. E se realmente o irritar, possui outra arma na manga, as asas. Elas podem expelir um líquido marrom fétido do corpo, tipo um gambá. Então, deixe que esse inseto saia da sua casa e não haverá nada para limpar. Piscinas rochosas naturais são cheias de todos os tipos de plantas e animais marinhos, como estrelas do mar, ervas marinhas, caranguejos eremitas, peixes pequenos e todos os tipos de polvos. Se você encontrar este minúsculo polvo de anéis azuis, é melhor deixá-lo sozinho. Ele brilha um azul neon em sua direção por um motivo. Tem uma picada venenosa que é mil vezes mais forte do que o cianeto e sem antídoto disponível. Não cutuque com um pedaço de madeira nem tente pegar um, pois não vale a pena ir ao hospital. Ou para o necrotério. As cobras terrestres são assustadoras, mas as do mar estão em um nível totalmente diferente. Existem cerca de 50 espécies diferentes, e elas são tão belas quanto perigosas, e podem ser encontradas nos oceanos Índico e Pacífico. Felizmente, não parecem se preocupar muito conosco. A cobra marinha de Dubois é indiscutivelmente a mais venenosa dos oceanos, e a cobra marinha de nariz de gancho não fica muito atrás. Seu veneno faz a picada de uma serpente terrestre parecer um passeio no parque. É extremamente perigoso. Ainda bem que pode levar horas para causar algum sintoma em humanos, se elas conseguirem picar através da sua roupa de neoprene, claro. Se esta mosca pousar no seu braço ao ar livre, pode ser que você grite um pouco. Eu não posso julgar. A mosca escorpião tem uma cauda curva que se parece com o ferrão de um escorpião, mas pode respirar aliviado. Ela só é usada para acasalamento. A mosca também tem uma cabeça longa em forma de bico que é utilizada para se alimentar depois de roubar insetos das teias das aranhas. Para encontrar o parceiro perfeito, ela adora dar o equivalente a uma caixa de chocolates e flores, só que a dela é a saliva. Hum, que romântico! Se você estiver pela África, pode nem ver este grande pássaro se não prestar atenção. O bico de tamanco irá casualmente ficar parado enquanto você passa por ali. Ele alcança até um metro e meio de altura e tem envergadura de dois metros e meio. Seu aspecto parece com o de um grande predador, embora ele seja tudo menos isso. Conhecido como um dos pássaros mais lentos, quase como uma estátua, o bico de tamanco come peixes perto da superfície da água, sem nenhuma preocupação no mundo. Essa ave não tem medo de humanos. Embora não se aproxime naturalmente para conversar sobre o tempo, nos permite chegar perto o suficiente para tirar algumas fotos. Agora, se você ouvir um pequeno rangido enquanto estiver no jardim, pode ser um rato, um esquilo ou um besouro rinoceronte, avisando que você está perto demais. Ele adora fazer barulho quando incomodado. Com um chifre gigante e assustador no topo da cabeça, pode até parecer que ele é capaz de se defender com esse acessório, mas isso não é possível. O chifre serve apenas para remover folhas e galhos do caminho e para impedir que outros machos se aproximem da fêmea. Esse besouro não só tem um chifre na cabeça, como também uma força hercúlea, capaz de levantar 850 vezes o seu próprio peso. Isso é como você ou eu levantando 65 toneladas ou 11 elefantes. Ei, vamos tentar? Ah, melhor não. Encontrado principalmente na China, o pequeno servo de topete parece adorável com seu tufo de cabelo. Isso é até que ele se vire. Ah, é um servo vampiro! Felizmente, este animal não quer sugar o seu sangue nem usar uma capa. Essas presas crescem apenas nos machos durante a estação de acasalamento ao invés de chifres, para lutar por territórios e por suas fêmeas. Elas estão mais para presas, como as dos elefantes, do que dentes afiados. O animal não só tem presas, mas também é conhecido por latir como um cachorro e fugir como um gato quando está com medo. À noite, céu vermelho. Deleite do marinheiro. De manhã, céu vermelho. Toma cuidado, marinheiro. Mas ninguém falou nada sobre marés vermelhas. A maré vermelha é uma proliferação de algas tóxicas que surge do fundo do mar após tempestades particularmente fortes. É como se tivessem derramado ketchup ou se houvesse ferrugem na água, mas ela é muito pior para os seres vivos no entorno. Os peixes e a vida marinha tentaram escapar quando expostos às algas tóxicas na água. Ela não é particularmente prejudicial para os humanos expostos, mas se você comer frutos do mar contaminados com suas toxinas, as coisas podem ficar um pouco mais sérias. Então, se o mar estiver vermelho, fique fora da água. Algumas aranhas adoram se exibir com cores brilhantes para mostrar que são perigosas. Mas não a aranha teia de funil da Austrália. Essa criatura preta brilhante não precisa fazer um teatro para provar sua força. É uma aranha mal-humorada que causa grande problema quando decide picar. Seu veneno pode desligar todo o nosso sistema nervoso em apenas 30 minutos. Ela faz teias em qualquer abrigo, como troncos velhos, sapatos ou até mesmo naqueles anões de jardim. E gosta de viver em nossos arredores para conseguir comida com facilidade. Quando se cansa de uma área, simplesmente deixa sua teia para trás e sai em busca de um novo lugar. Perfeito! Dizem que os texugos do mel não estão nem aí, e acho que é por aí mesmo. Quando se é corajoso o suficiente para tirar comida de um jaguar, leão ou hiena... Ei, do que você tem medo? Esses parentes rudes da Adoninha não são apenas ferozes, mas também super inteligentes. São conhecidos por usar ferramentas para escapar de cercados. Objetos como ansinhos, pedras e lama viram coisas para escalar em busca da liberdade. Além de suas semelhanças físicas com o gambá, o texugo do mel também possui uma glândula perigosa na cauda que contém um mecanismo de fedor fortíssimo. Então, esse animal é resistente, fedorento, tem pele extremamente elástica e forte. E para piorar, uma forte imunidade a escorpiões e cobras. A melhor coisa a fazer se você encontrar com um deles é deixá-lo sozinho. Que chance nós temos? Já ouviu falar do fungo morango com creme? Não? E conta o outro nome, o fungo dente sangrento. Ele não é tóxico, mas tem um gosto tão amargo que é bom você pensar duas vezes antes de experimentar. Quando novo e em crescimento, esse cogumelo branco parece ter uma gelatina vermelha saindo pelos poros. Esse líquido pegajoso é a seiva que é empurrada para cima para absorver muita água. O cogumelo adulto fica apenas bege e sem graça se comparado a isso. Por baixo do chapéu, onde são produzidos os esporos, há uma estrutura semelhante a um dente, só para deixar ele ainda mais estranho. Os demônios da Tasmânia têm fama de mal-humorados quando são ameaçados por um predador, ao lutar contra outros machos ou para conseguir um lugar na mesa para jantar. Eles são apelidados de demônios por causa dos dentes arreganhados e tortos e por terem um dos gritos mais assustadores que você poderá ouvir no meio da noite. Também comem praticamente qualquer coisa que conseguirem. Não costumam ir atrás das pessoas, embora se defendam caso forem encurralados. Você não gostaria de receber uma mordida forte dessas, não é? Ainda bem que esses diabinhos também preferem escapar. O avião estava no ar há apenas 25 segundos, quando os pilotos notaram ruídos estranhos e vibrações bizarras. Eles tentaram corrigir a situação de várias maneiras diferentes, mas nada funcionou. As vibrações do motor continuaram, e pouco mais de um minuto após levantar voo, quando o avião atingiu 900 metros, ambos os motores falharam. Primeiro o direito, dois segundos depois o esquerdo. Os pilotos decidiram retornar ao aeroporto de onde tinham acabado de sair. Ao mesmo tempo, tentaram reiniciar os motores. Nada parecia funcionar. A tripulação tomou a decisão de baixar drasticamente o avião e depois nivelá-lo. Talvez isso pudesse ajudá-los a ganhar alguma velocidade para aplanar. Mas eles logo perceberam que não chegariam ao aeroporto. O avião iria cair? Foi quando ocorreu o milagre em Gotrora. A manhã anterior ao início do voo começou como de costume. Procedimentos regulares antes do voo. Tempo bom. Os membros da tripulação eram pilotos experientes. Um capitão dinamarquês de 44 anos com mais de 8 mil horas de voo e um primeiro oficial da Suécia de 34 anos com 3 mil horas. Então, o que poderia dar errado? O avião em si era quase novo. Era um McDonnell Douglas MD-81, apelidado de Dana Viking. Fez seu primeiro voo em 16 de março de 1991. Naquele dia fatídico, a aeronave estava em serviço há apenas nove meses. Eram 122 passageiros e sete tripulantes a bordo. O voo 751 da Scandinavian Airlines era um voo corriqueiro de Estocolmo, na Suécia, para Varsóvia, na Polônia. No caminho, o avião deveria fazer uma parada em Copenhague, na Dinamarca. A aeronave decolou de Estocolmo de acordo com o seu cronograma, às 8h47, hora local. Mas a essa altura, as pessoas lá dentro já estavam predestinadas. Tudo devido a uma terrível sequência de eventos antes da partida. Começou na noite anterior. O avião chegou ao aeroporto de Estocolmo depois de um voo de Zurique. Era 22 horas e 9 minutos. A aeronave passou a noite no portão do lado de fora. Estava frio. As temperaturas caíram para 1 grau Celsius. Quase a temperatura de congelamento. O que piorou ainda mais a situação foi que quase 2.700 quilos de combustível quase congelado, resfriado durante o voo, ainda permaneciam nos tanques localizados nas asas. O combustível estava tão frio porque o avião estava voando na altitude de cruzeiro, onde a temperatura do ar fora da cabine variava de 52 graus a menos 62 graus Celsius. O voo de Zurique durou cerca de 1 hora e 40 minutos. Logo após a meia-noite, um técnico de voo veio verificar a aeronave. Ele teve que remover um pouco de lama do trem de pouso. Caso contrário, não seria capaz de examiná-lo. Por volta das 2 da manhã, quando ele estava saindo, notou um pouco de gelo cobrindo a parte superior das asas. Pela manhã, a situação se tornou ainda pior. Uma camada de gelo claro e quase invisível havia se formado no topo das asas. O avião teve que sair do portão por volta das 8h30 da manhã. Uma hora antes da partida, um mecânico responsável pelo avião notou que um pouco de gelo cobria a parte inferior das asas. Ele decidiu se certificar de que não havia gelo na parte de cima. Subiu numa escada e colocou um joelho na asa. Então se inclinou para a frente para tocar a parte da frente da asa. Não havia gelo, apenas lama. O mecânico decidiu garantir que tudo estivesse bem com a entrada de ar de um dos motores. Ele não encontrou nada anormal. Logo depois disso, o pessoal usou mais de mil litros de fluido de gelo para remover o gelo do avião. O mecânico consultou o capitão da aeronave e ordenou que a equipe também descongelasse a parte inferior das asas. Afinal, ele tinha visto um pouco de gelo lá. Mas ninguém pensou em verificar novamente se havia gelo claro na parte de cima das asas. Depois que eles terminaram o procedimento, o mecânico informou ao capitão. Terminamos aqui. O de gelo acabou. Havia muita neve e gelo, mas está tudo resolvido agora. O capitão agradeceu ao mecânico e continuou com os procedimentos pré-voo. O avião taxiou na pista. Os sistemas antigelo de seus motores foram ligados e não apresentaram nenhum mau funcionamento. Mas vários passageiros mais tarde alegaram ter visto gelo deslizando da parte superior das asas enquanto o avião estava decolando. E ainda assim o avião saiu do chão com direção a Estocolmo como de costume. Mas logo após a decolagem, vários pedaços do gelo remanescente se separaram. A toda velocidade, eles bateram nos ventiladores dos motores perto da cauda de ambos os lados do avião, arruinando as lâminas, levando a uma série de instabilidades. E o resto é história. Enquanto isso, em algum lugar da cabine, o capitão de voo da Scandinavian Airlines, Per Holmberg, que estava a bordo como passageiro, notou que algo estava errado. No início, ele informou à comissária de bordo sentada no banco traseiro que o motor direito estava acelerando. Ela tentou entrar em contato com a tripulação de voo, sem sucesso. Então, o capitão sem uniforme correu para o cockpit e perguntou se poderia ajudar os pilotos. O primeiro oficial lhe deu a lista de verificação de emergência, e o capitão pediu que ele ligasse a unidade de energia auxiliar, uma pequena turbina a gás na cauda do avião. O conselho e a ajuda de Holmberg foram inestimáveis, mas seriam o suficiente para salvar o avião e as pessoas lá dentro? Quando o avião emergiu da cobertura de nuvens a uma altitude de 270 metros, os pilotos perceberam que não teriam tempo suficiente para voltar ao aeroporto. Um pouso de emergência imediato era inevitável. O capitão assistente passou a ordem para a tripulação de cabine, e eles começaram a preparar os passageiros. Havia um grande campo ao norte do avião, mas o capitão percebeu que eles não tinham tempo suficiente para alcançá-lo. Então escolheu um campo muito menor em uma área florestal na direção do voo. Não era muito longe da vila de Gotrora, em Upland, na Suécia. O avião estava apenas 420 metros acima do solo quando o capitão assistente começou a estender as abas. Na altura de 55 metros, o capitão informou ao controle de Estocolmo. Estamos caindo! Sete segundos depois, o avião atingiu várias árvores e perdeu um grande pedaço da asa direita. Naquele momento, o trem de pouso já havia sido aberto, e a velocidade havia diminuído para 224 km por hora. Momentos depois, a cauda do avião atingiu o chão e quebrou. A aeronave continuou deslizando pelo campo, ainda em alta velocidade. O avião viajou 110 metros, com seu trem de pouso principal deixando marcas no campo. Em determinado ponto, o avião perdeu o trem de pouso principal e o do nariz. Sua fuselagem se dividiu em três partes. Milagrosamente, não pegou fogo. Se você olhar para as fotos do acidente, o avião rasgado em pedaços com suas partes espalhadas pelo campo, é difícil acreditar que todas as 129 pessoas a bordo do avião sobreviveram. Parece um milagre, mas também foi graças à reação rápida dos comissários de bordo e as instruções corretas que deram aos passageiros. Eles não entraram em pânico e disseram às pessoas para adotar a posição fetal bem a tempo de evitar mortes. Ainda mais surpreendente, quase todos os passageiros, exceto quatro pessoas, saíram do avião por conta própria. Não é à toa que esse acidente foi apelidado de O Milagre. A aeronave, no entanto, não teve tanta sorte. O avião de nove meses ficou tão danificado que foi aposentado logo depois. Todos elogiaram as ações da tripulação. O pouso foi incrivelmente habilidoso, especialmente em uma situação tão rápida e perigosa. O próprio capitão admitiu que poucos pilotos foram forçados a testar as habilidades que obtiveram durante o treinamento. Pelo menos não até esse ponto. Ele disse que estava orgulhoso de sua tripulação e aliviado por todos terem sobrevivido. E ele nunca voltou a pilotar aviões comerciais. Bzzz! Ai! Dificilmente exista alguma pessoa que nunca foi picada por uma abelha. Definitivamente essa não é uma sensação agradável. Mas as abelhas normalmente não são criaturas zangadas. Você provavelmente apenas assustou a pequenina. Esses insetos são super importantes para a polinização. A existência deles é uma das principais razões pelas quais nossas plantas continuam crescendo. Eles só atacam quando se sentem ameaçados. Se você for picado, pode significar que chegou muito perto, ou, mais importante, chegou muito perto de uma colmeia. Cada uma delas pode conter entre 50 mil a 80 mil abelhas. Assim como nós, humanos, elas fazem de tudo para proteger a própria casa. Mas em vez de alarmes e sistemas de segurança complicados, usam seus ferrões para afastar os inimigos. Quando picam, liberam algo chamado feromônio, uma substância química que afeta o comportamento de animais da mesma espécie. Se uma atacar você, os feromônios provavelmente agitarão todas as outras das redondezas. E elas se juntarão prontamente. Esse é o tipo de encontro que definitivamente se deve evitar. Aqui está um fato engraçado. Apenas as abelhas fêmeas podem picar. Os machos, chamados de zangões, nem têm ferrão. Isso acontece porque o ferrão é basicamente um dispositivo modificado de postura de ovos. A rainha também tem um. Ela é cerca de 2 centímetros maior do que a média das operárias. E aproximadamente duas vezes maior que uma operária. Por causa disso, muitas pessoas pensam que a picada da monarca dói mais. Então vamos nos aprofundar nisso. Em primeiro lugar, a rainha raramente pica devido ao trabalho na colmeia. Trata-se da abelha mais importante da colônia, pois é a única fêmea que pode reproduzir. Ela tem duas funções principais. Número 1. Produz sinalizadores químicos que ajudam a unificar o resto das abelhas para que possam trabalhar juntas. Número 2. Põe muitos ovos, até 2 mil por dia. A rainha está cercada por operárias que atendem a todas as suas necessidades em todos os momentos, como lhe dar comida. As auxiliares também coletam e distribuem os feromônios reais, o que as impede de encontrar uma nova monarca. Mas apesar de ser a líder da colmeia e muito maior do que as outras, sua picada é, na verdade, a menos dolorosa. Isso porque as abelhas normais têm ferrões farpados, o que significa que ficam presos na pele após uma picada, dificultando a remoção. O ferrão também contém um veneno terrível, repleto de proteínas. É isso que causa dor e afeta o sistema imunológico e as células da pele. O ferrão continua a bombear o veneno para o seu corpo por mais de 10 minutos, ou até que seja removido. Mas ao contrário das operárias, a rainha raramente sai da colmeia. Seu trabalho principal é botar ovos, e cabe ao resto da colônia protegê-la e também a colmeia. É por isso que as operárias são as que possuem o ferrão mais poderoso. Assim, podem evitar perigos potenciais. A única razão pela qual a monarca realmente precisa se defender é contra rainhas rivais. Por causa disso, ela não precisa desenvolver um ferrão tão terrível. O dela é muito mais suave, ou seja, as farpas não ficam presas na pele, o que pode ser extremamente desconfortável. Embora possa parecer bom, tem algumas más notícias. Por causa dessa suavidade, a rainha pode espetá-lo várias vezes. O ferrão dela está ligado ao trato digestivo, nervos e músculos, todos essenciais para o funcionamento normal do inseto. Quando as operárias picam, não conseguem puxar o ferrão de volta por causa das farpas. E quando tentam se libertar, o fim não é nada bom. Já o da rainha não fica preso, e assim ela não sente nenhuma consequência negativa. De qualquer maneira, a monarca basicamente só vai picar se não tiver nenhuma das guarda-costas por perto, o que é altamente improvável. Qual é o pior lugar para ser picado por uma abelha? Um homem chamado Michael Smith decidiu descobrir. Ele foi picado em 25 partes diferentes do corpo e avaliou cada picada em uma escala de dor entre 1 e 10. O cara descobriu que a área mais sensível era a das narinas, marcando 9 de 10, seguido pelo lábio superior, estimado em 8,7. Os três locais menos dolorosos foram o crânio, a ponta do dedo médio do pé e a parte superior do braço. Todos receberam nota 2,3. Mas voltando para a rainha, como uma abelha normal ganha esse título? A monarca raramente precisa ser substituída, pois pode viver por incríveis 5 anos. Ao mesmo tempo, uma operária nascida no verão geralmente tem um ciclo de cerca de 6 semanas. Mas se a rainha morrer ou se mudar para outra colmeia, a colônia precisa ser substituída. Isso requer algo chamado geleia real, que as abelhas babás produzem em suas cabeças. Elas alimentam as larvas de recém-nascidas. Esse é basicamente um superalimento que contém muitas coisas úteis, incluindo vitamina B, proteínas, hormônios e açúcares. Depois de alimentar as bebês por três dias, as operárias selecionam apenas algumas larvas e continuam dando-lhes a geleia real. As demais terão uma dieta menos nutritiva. Essa geleia desencadeia novas fases de desenvolvimento para essas que estão em crescimento. E uma das mais importantes é a formação de órgãos especiais para a colocação de ovos. Mas ainda não se entende totalmente como esse processo funciona. Alguns cientistas dizem que não é a própria geleia real que faz com que a abelha se transforme em rainha. Eles acham que é a exclusão de outros produtos químicos vegetais naturais da dieta da monarca. Embora não tenhamos 100% de certeza de como esses insetos especiais aparecem, sabemos porque há apenas uma rainha no final. Quando a primeira surge, ela procura as outras abelhas que foram alimentadas com a mesma geleia real. E então, acaba com a competição. Se várias monarcas surgirem ao mesmo tempo, é hora de pegar a pipoca. Elas vão lutar com tudo em uma batalha dramática até que reste apenas uma. E é assim que as abelhas obtêm sua rainha. As outras habitantes da colmeia também têm trabalhos importantes. Isso inclui procurar comida, cuidar de larvas jovens e construir os favos de mel. Os machos têm um único trabalho, que é acasalar com a rainha. E quando não estão tentando acasalar, comem das reservas de mel e não fazem praticamente nada. As fêmeas, ou operárias, são responsáveis por todo o resto. Mantêm a colmeia limpa, tomam conta das larvas, cuidam da rainha, armazenam mel, constroem células, procuram comida, protegem o ninho, polinizam e até alimentam os machos. Cada abelha sabe exatamente que trabalho fazer. Isso ocorre porque hormônios específicos ativam partes da composição genética delas que indicam o que e quando deve ser feito. As abelhas têm quatro fases de trabalho durante a vida. A primeira se inicia cerca de três semanas após o nascimento. É quando começam a trabalhar na limpeza das células, das quais emergiram. Três dias depois, entram na fase 2, na qual se encarregam de alimentar as companheiras. Isso dura cerca de uma semana, quando vem o terceiro estágio. Elas se afastam do centro da colmeia e se tornam ajudantes úteis, construindo os favos de mel e protegendo a entrada da casa. Esse período também dura cerca de uma semana. Depois disso, vem a quarta e última fase, o estágio de busca por comida. Essa é definitivamente a parte mais perigosa da vida das nossas amigas listradas. É aqui que elas deixam o ninho, procuram o pólen, o levam para casa e alimentam a colônia. Também deixam uma pegada fedorenta nas flores, em que tocam ao coletar o pólen. Dessa forma, conseguem descobrir se suas parentes estiveram aqui ou se foi uma estranha. Às vezes, descobrem suas próprias pegadas, abelhudas. Essa fase não dura muito, apenas cerca de 10 dias, pois é muito cansativa. Depois de uma vida tão curta em que trabalham sem parar, as operárias deixam a colmeia para nunca mais voltar. Ao mesmo tempo, se uma delas morre lá dentro, abelhas funerárias especiais a carregam. Embora a vida desses insetos possa ser curta, esse padrão parece estar funcionando muito bem para a espécie, que afinal, existe há mais de 130 milhões de anos. E contando! Aquele pequeno gancho amarelo que você pode ver na janela do avião, se estiver sentado ao lado da asa, está lá para ajudá-lo em caso de pouso de emergência. Escorregadores infláveis só podem ser usados a partir das portas de saída de emergência na frente e na cauda do avião. No meio, os passageiros teriam que caminhar na asa e chegar ao chão de lá, mas pular da asa do avião não é seguro, porque é muito alto. Aqui é que entram em ação esses pequenos ganchos amarelos. Os comissários de bordo amarram cordas nas portas e através dos ganchos, para os passageiros se segurarem. Dessa forma, todos podem chegar ao solo com segurança e sem ferimentos. Tente evitar se aconchegar sob cobertores de avião. Algumas companhias aéreas só os lavam cerca de uma vez por mês. É melhor usar seu próprio cobertor de viagem, um cachecol ou uma jaqueta. Lembre-se sempre de usar seus sapatos enquanto caminha pelo avião. Esse tapete no chão não pode e não será limpo com perfeição entre os voos. É muito tempo e esforço para uma tripulação de cabine. O lugar mais sujo de um avião não é o banheiro, é a sua mesinha. Tem oito vezes mais bactérias do que o botão de descarga do vaso sanitário a bordo. Em caso de emergência, as máscaras de oxigênio só têm fluxo de ar suficiente para durar cerca de 15 minutos. Felizmente, é a quantidade de tempo que um avião precisa para encontrar um local de pouso adequado ou pelo menos descer até uma altitude em que as pessoas não precisarão mais de máscaras de oxigênio. Você pode se perguntar por que é solicitado a levantar o encosto do assento e fechar a mesinha antes da decolagem e pouso, mas é para sua própria segurança. Um assento reclinado é confortável para você, mas dificulta para o passageiro atrás de você sair do assento, o que é crucial em caso de emergência. A mesinha aberta também, só que desta vez é você quem não será capaz de se levantar rápido o suficiente se algo acontecer. Além disso, a mesinha impede que você assuma a posição segura em caso de pouso de emergência. Essa posição exige que você se curve no assento, coloque a cabeça entre os joelhos e cubra a parte de trás da cabeça com as mãos. Imagine fazer isso enquanto sua mesinha está aberta. Se você olhar ao redor da cabine, notará pequenos triângulos pretos ou vermelhos ao redor da parte central do avião. Esses adesivos permitem que os comissários de bordo saibam onde as asas do avião estão localizadas para que possam olhar imediatamente pela janela certa para ver se há algo errado lá fora. Você não deve abaixar as persianas enquanto decola, está em táxi ou pousa, por dois motivos. Primeiro, os comissários de bordo devem sempre ser capazes de monitorar a situação do lado de fora. E persianas abertas os ajudam com isso, obviamente. Em segundo lugar, se algo estiver errado a bordo do avião enquanto ele estiver no chão, por exemplo um incêndio, as equipes de terra não poderão vê-lo e avaliar a situação antes de entrar, a menos que as janelas estejam abertas. Aquele pequeno buraco que você pode ver na parte inferior de qualquer janela de avião não está ali para deixar você assustado. Na verdade, ajuda a manter a pressão de dentro e de fora da janela em equilíbrio. O buraco em si é feito apenas na segunda camada de vidro, e há três deles no total, o que também ajuda na segurança. Mesmo que o vidro externo quebre, ainda haverá outros dois para mantê-lo seguro. Você pode ver comissários de bordo tocando os compartimentos suspensos enquanto caminham ao longo do corredor. Mas não é exatamente isso que eles fazem. Logo abaixo dos compartimentos, geralmente há um corrimão que percorre toda a cabine. Você também pode usar esse truque para ficar mais firme quando caminha no corredor. Os pilotos escurecem as luzes da cabine durante a noite, não para você ficar confortável e sonolento. Nossos olhos têm dificuldade em se ajustar à escuridão assim que as luzes são desligadas. Em caso de emergência, cada segundo importa. Assim, as luzes ficam esmaecidas para permitir que você se acostume com a escuridão rapidamente, caso algo aconteça e você tenha que agir. Preste atenção ao piso do corredor também. Se houver um pouso de emergência à noite, haverá duas tiras luminescentes ao longo do corredor mostrando o caminho para a saída. Siga-as para sair com segurança do avião. Os comissários de bordo também sugerem contar os assentos entre você e a saída de emergência quando estiver sentado. Isso ajudará caso não haja outras orientações disponíveis. Se um raio atingir o avião, os passageiros não sentirão. Toda a aeronave é coberta com um revestimento de alumínio que conduz corrente elétrica e não a deixe entrar. Essa proteção é testada usando um simulador de raios. As janelas do avião são redondas porque a pressão do ar é distribuída uniformemente dessa maneira. Se fossem quadradas, fortes correntes de ar se acumulariam nos cantos das janelas, despressurizando a cabine. E isso é ruim. Não pense que você se torna intocável se for ao banheiro do avião. A porta do banheiro pode ser aberta do lado de fora. Geralmente há uma pequena trava na parte superior da porta que permite que a tripulação da cabine o tire de lá. É útil para quando se desconfia que alguém está fazendo alguma coisa ilegal no banheiro e para ajudar aqueles que não se sentem bem e, por exemplo, desmaiaram lá dentro. Sim, vamos evitar isso. As asas do avião piscam luzes vermelhas e verdes à noite para mostrar a direção em que o avião está indo. A luz verde está sempre na asa direita e a vermelha está na esquerda. Os pneus de aviões são projetados para suportar 4 a 5 vezes mais pressão do que realmente experimentam ao pousar. É mais provável que a roda quebre do que o pneu. Os pilotos sempre têm refeições diferentes. Isso é necessário para reduzir o risco de intoxicação alimentar. O voo ainda pode correr bem se um dos pilotos estiver mal devido a uma comida contaminada, mas vai ser difícil se os dois pilotos não estiverem em condições. Evite que ambos comam peixe. Algumas companhias aéreas não permitem que os pilotos tenham barba. Os pelos faciais podem impedir o encaixe seguro da máscara de oxigênio e os pilotos devem sempre permanecer conscientes. Os assentos são azuis na maioria das aeronaves porque essa cor acalma as pessoas. Também é fácil manter limpo. O barulho estrondoso que você ouve após embarcar no avião é bagagem sendo carregada na aeronave. O compartimento fica bem abaixo da cabine, então às vezes pode soar bem alto. Na maioria dos voos, com mais de sete ou oito horas, os pilotos têm acesso a um assento de descanso especialmente projetado dentro ou perto do cockpit. Os comissários de bordo geralmente têm uma seção da cabine reservada para eles, e às vezes é separada das áreas de passageiros. Algumas aeronaves maiores até têm quartos privados para a tripulação acima ou abaixo da cabine principal. As asas da maioria das aeronaves de passageiros estão localizadas na parte inferior do avião. É chamado de asa baixa. Primeiramente, se você instalar o motor sob as asas baixas, ele estará mais perto do chão e mais fácil de reparar. Em segundo lugar, as asas assumirão parte do choque em caso de um pouso forçado. E se o avião cair na água, as asas se tornarão um travesseiro que salva vidas. Por sinal, um avião pode ficar flutuando de 10 minutos a 60 horas. Tudo depende do modelo do avião, das condições climáticas e das habilidades do piloto. A maioria dos aviões é branco porque essa cor reflete melhor os raios solares e o corpo da aeronave não esquenta tanto. Além disso, é mais fácil de se ver danos no branco, e tinta branca é simplesmente mais barata. Cintos de ombro parecem mais seguros do que apenas um cinto de cintura, mas não no caso de aviões. Quando o avião entra em turbulência, ele é jogado um pouco no ar. O cinto simplesmente o manterá no lugar em caso de agitação mais severa. Cintos de ombro exigiriam mais espaço entre os assentos, e isso não se justifica em um avião. Em um carro, o impacto geralmente é muito mais forte, então você precisa do cinto de ombro para não sair voando pelo parabrisa. Os assentos dos comissários de bordo têm cintos de ombro, mas isso porque são muito menos confortáveis do que os dos passageiros. Eles são mais estreitos e posicionados de frente para os passageiros. Os comissários de bordo precisam de proteção extra simplesmente para não cair de seus assentos se o avião tremer forte demais. Além disso, eles têm que ajudar a direcionar as pessoas durante uma possível evacuação, e para isso precisam estar em ótima forma. Talvez você tenha notado que entra sempre no avião pelo lado esquerdo. Em primeiro lugar, o capitão geralmente se senta desse lado. Dessa forma, é mais fácil para o capitão alinhar o avião com a ponte no terminal. Além disso, a aeronave é alimentada e carregada com a bagagem do lado direito. Se os passageiros entrarem pela esquerda, a tripulação pode fazer seu trabalho sem que seja perturbada. Estamos em 1898 e você está participando de escavações em Saqqara. Esse lugar não muito distante do Cairo está repleto de tumbas e pirâmides antigas. Você está no clima de Indiana Jones e espera encontrar algo realmente fenomenal e ficar famoso. Ouro, manuscritos, mapas do tesouro, múmias de faraós famosos. Espere, um pássaro de madeira? Você está realmente desapontado, pois mais parece um brinquedo comum. Um brinquedo antigo, mas ainda assim, mal sabia você que, anos depois, alguém diria que seu pássaro era, na verdade, um antigo monoplano. O artefato, apelidado de pássaro de Saqqara, é feito de madeira de figueira do faraó. O pássaro tem uma envergadura de apenas 18 centímetros e pesa cerca de 40 gramas. Um souvenir original perfeito do Egito, eu diria. Ele tem mais de 2 mil anos e parece bem simples, sem nenhum entalhe de penas ou outros ornamentos intrincados. No entanto, tem um bico e olhos, o que faz com que nosso achado se pareça com um falcão, o emblema da divindade Horus. Sua cauda é bastante incomum, pois é quadrada, estranhamente ereta e parece que a parte afundada dela era o lugar de uma peça que agora está faltando. Os seres humanos adoram resolver um bom mistério, por isso houve várias tentativas de explicar o uso do passarinho. A primeira, muito simples, é que se tratava de um objeto cerimonial. A segunda ideia é que se tratava de um brinquedo para uma criança de uma família abastada. Poderia ter sido uma espécie de bumerangue, que era um conceito popular no Egito Antigo. Depois, houve uma teoria de que o pássaro havia sido usado como um catavento. Mas essa teoria foi desmentida, pois a figura não tem nenhum furo ou marca, exceto o que foi feita no Museu do Cairo para fixar o artefato em exposição. Portanto, não havia como pendurá-la no passado. Quase um século depois que a ave foi encontrada, o egiptólogo Dr. Khalil Messirah propôs uma nova teoria de que poderia ter sido um modelo de um monoplano. Ele acreditava que a ave não tinha um plano de cauda horizontal. Por outro lado, suas asas estavam dispostas em um ângulo reto, semelhante aos dos aviões modernos. Ela poderia ter funcionado para gerar a sustentação aerodinâmica necessária para os voos. O Dr. Messirah também afirma que, naquela época, era comum colocar em tumbas modelos em miniatura de invenções tecnológicas. Então, será que os antigos egípcios realmente inventaram o avião em 200 a.C.? Isso faria com que os irmãos Wright, que são considerados os inventores da aviação, ficassem muito, muito chateados. Eles fizeram um de seus primeiros voos somente em 1903. Só há uma maneira de saber com certeza, e é testando o modelo. Mas você sabe, o Museu Egípcio no Cairo dificilmente deixaria uma de suas estimadas peças voar como um brinquedo. É por isso que o designer de planadores Martin Gregory construiu um modelo semelhante, desta vez de madeira de balsa, e concluiu que mesmo com a falta do plano de cauda, o avião não voaria muito bem. Caso resolvido? Não é bem assim. Isso não pareceu convincente o suficiente para o History Channel. Então, eles convidaram Simon Sanderson, um especialista em aerodinâmica, para construir outra réplica do pássaro. Ele o testou em condições climáticas semelhantes às do Egito e ficou impressionado com as habilidades do pequeno avião. Portanto, se de fato foi inventado o protótipo de um avião na época dos faraós, esse seria um bom exemplo de um Wuppert, que é, na verdade, um artefato fora do lugar, um objeto que está muito à frente de seu tempo em termos de tecnologia ou história. E o pássaro de Saqqara não é o único exemplo desse conceito revolucionário. Em 1901, um grupo de mergulhadores recuperou o mecanismo de Anticítera de um naufrágio perto da ilha grega de Anticítera. Ele foi apelidado de o primeiro computador analógico do mundo e, atualmente, é datado de cerca de 100 a.C. O mecanismo de bronze podia informar as posições do Sol, da Lua, dos planetas e das estrelas, bem como a fase lunar, as datas dos próximos eclipses solares e até mesmo a velocidade com que a Lua se move no céu. Ninguém sabe ao certo quem o usou e como ou onde ele foi feito, mas é óbvio que ele é extremamente preciso e muito avançado para a sua época. Os primeiros vasos sanitários com descarga do mundo foram inventados em meados do século 20. Brincadeira! Os antigos minuanos da ilha mediterrânea de Creta e a civilização do Vale do Indo tiveram essa brilhante ideia ao mesmo tempo, há cerca de 4 mil anos. O encanamento e o saneamento eram tão bem feitos que ninguém conseguiu projetar algo melhor até 2 mil anos depois. Um antigo banheiro minuano foi descoberto no Palácio de Icnossos. Parece que tinha um assento de madeira colocado sobre um túnel que direcionava a água de um reservatório no telhado para um esgoto subterrâneo. Outras variedades recebiam água de jarros. Somente os super ricos podiam se dar ao luxo de toda essa glória. Portanto, se você quisesse comprar um imóvel naquela época, o vaso sanitário com descarga seria um sinal revelador de que você estava em um bairro rico. As portas automatizadas se tornaram uma invenção legal e aparentemente nova em 1931, mas a tecnologia por trás delas é na verdade muito mais antiga. Pense no século I d.C. O matemático e engenheiro Aaron de Alexandria criou um sistema hidráulico para abrir e fechar portas de templos. Para colocá-lo em ação, era necessário acender um fogo para produzir calor. Havia um vaso de bronze sob o fogo, cheio até a metade com água. O inventor conectou o vaso de bronze a recipientes que funcionavam como pesos. Quando o fogo estava aceso, a água se movia para os recipientes. Eles desciam e puxavam as cordas. Não era nada parecido com uma porta de supermercado que se abre na sua frente antes mesmo que você tenha tempo de pensar. A porta de Aaron levava horas para abrir e não havia como interromper o processo. É por isso que eles só abriam as portas uma vez por dia, antes de as pessoas entrarem no templo para adicionar um pouco de misticismo ao templo durante as cerimônias. Um tanto assustador. Parece que a primeira bateria foi inventada em Bagdá há cerca de 2 mil anos. Um arqueólogo alemão encontrou esse pote de barro oval em 1938. Os cientistas ainda não sabem ao certo para que finalidade ele servia e quem exatamente o inventou. Há uma teoria de que ele era usado para galvanizar objetos com metais preciosos. Quando o enchiam com ácido fraco como o vinagre, a bateria produzia cerca de 1 volt de eletricidade. Outra teoria diz que era um recipiente para pergaminhos sagrados. Você gostaria de comprar lentes de contato projetadas pelo próprio Leonardo da Vinci? Em 1508, ele inventou uma lente de vidro com um funil em um dos lados. Você deveria usá-la e colocar água dentro dela para melhorar sua visão. Soa um pouco desconfortável, não é? Então, cerca de um século depois, o cientista francês René Descartes decidiu aprimorar a ideia e fazer com que a córnea entrasse em contato com as futuras lentes. Lentes de contato, porque elas entram em contato com seus olhos, entendeu? O tubo de vidro cheio de líquido ajudava a melhorar a visão, mas infelizmente era impossível piscar. Dois séculos e meio depois, novas tecnologias na indústria do vidro permitiram que os cientistas projetassem lentes de contato que se encaixavam no olho e até permitiam que o usuário piscasse. Obrigado, pessoal! Ainda assim, essas lentes eram feitas de vidro soprado pesado e não deixavam o olho respirar. Cerca de 50 anos depois, as lentes de contato tornaram-se plásticas, leves, inquebráveis e resistentes a arranhões, mas ainda cobrindo todo o olho. E então, em 1948, um técnico óptico inglês, Kevin Tui, acidentalmente lixou uma lente de plástico e descobriu que ela ainda permaneceria no lugar mesmo se cobrisse apenas a córnea. Imagine que você mora em Londres no século XIX e precisa enviar uma mensagem para Nova York. Levaria cerca de 10 dias para chegar lá de navio. Portanto, quando o tempo de entrega passou de dias para horas, em 1858, foi uma verdadeira sensação. A primeira mensagem foi enviada pela própria Rainha Vitória. Tudo isso foi possível graças a um cabo telegráfico transatlântico que corria sob o oceano. Infelizmente, a nova invenção durou apenas algumas semanas. Foram necessários anos para trazê-la de volta à vida. Este é o Jota. Ele parece atrair todo tipo de clima ruim e desastre natural aonde quer que vá. Veja só. Um dia, o Jota percebeu que seu cachorro estava inquieto demais. O doguinho não parava de arranhar a porta da entrada e de correr pela casa. Ele até tentou se esconder em um canto, uivando e latindo. Quando algumas canecas começaram a bater umas nas outras no armário, o Jota se deu conta do que era aquilo. O barulho é produzido por four shocks, pré-shocks em inglês, que são mini-terremotos que antecedem o evento principal. Geralmente, os terremotos ocorrem em aglomerados. Após alguns tremores fracos, pode esperar, porque um muito maior está a caminho. Algum tempo antes de o desastre acontecer, as pessoas podem ver luzes azuis estranhas. Algumas parecem estar saindo diretamente do chão, outras ficam pairando no ar. São as luzes de terremoto. Elas podem surgir dias ou poucos segundos antes de a terra começar a tremer. Agora, o Jota está caminhando na beira da praia. De repente, ele vê a água recuar. Muito, muito rápido. Oh-oh! Jota, corra o mais rápido que puder e vá para um lugar alto. Um tsunami está chegando. E sua vida pode depender de quão rápido você vai reagir. Se o Jota vir um momento bizarro e inesperado no nível do mar, pode ser outro sinal de um tsunami se aproximando. Isso acontece em 40% dos casos. A água que está chegando é a primeira onda do tsunami. A segunda, bem maior, virá cerca de 10 minutos depois. O Jota também pode ver a água do mar formando bolhas, girando ou criando outros efeitos estranhos. Isso é outro sinal certeiro de que tem um tsunami vindo. Hum, o Jota sente que há alguma coisa errada com o sol. Através de seus óculos solar super escuros, ele vê que há algumas erupções irregulares ao redor do contorno do sol. Se esses raios bizarros estiverem acompanhados de auroras pelo mundo inteiro, são sinal de uma tempestade solar. Essas tempestades geralmente são causadas por alterações no campo magnético do sol. Nesse caso, as rajadas de gás e radiação na superfície solar são tão grandes e poderosas que podem até atingir nosso planeta. Por sorte, as tempestades solares não oferecem perigo às pessoas, mas podem bagunçar nossa eletricidade e até causar apagões. O céu sobre a cabeça do Jota está escurecendo e ficando ameaçadoramente esverdeado. Alguma coisa bate na testa dele. Ai! Ele pega o objeto. É um granizo. Mas não está tão frio assim lá fora. Tampouco está chovendo. Pouco depois, ele escuta um barulho. Ele está ficando cada vez mais alto, como se estivesse se aproximando. É como se um trem de carga estivesse se movendo na direção dele. Mas não é um trem. É um tornado. Não é possível ver o funil que está atrás da nuvem de destroços. Mas a forma como aquela coluna está girando no ar não me deixa dúvidas. Você está na estrada, Jota? Então se afaste o máximo possível do seu carro. Rápido, encontre um fosso. Deite-se dentro dele e cubra a cabeça. Ah, você está dentro de casa? Então afaste-se das janelas e esconda-se no porão, se houver um em sua casa. E por favor, Jota, tome cuidado se vir alguma nuvem com formato de cone. Isso indica tempestades fortes. Se notar que essa nuvem começou a girar, procure um abrigo imediatamente. A nuvem está se transformando em um tornado bem diante dos seus olhos. O lado bom é que o Jota só deve se preocupar com as nuvens cônicas quentes. As frias são totalmente inofensivas. O único problema é saber a temperatura da nuvem que ele está vendo. Dã? Ah, olha! O Jota acabou de ver algumas árvores com formato esquisito. Elas parecem a letra Jota e crescem em um morro. Isso significa que o chão debaixo dos pés do nosso amigo provavelmente é instável. Se ele continuar andando por aí, pode acabar causando um deslizamento de terra. As ondas quadradas surgem quando dois formatos diferentes de onda batem um no outro. Esse fenômeno é lindo. Mas nada de entrar na água, Jota. Continue assistindo de longe. As correntes cruzadas naquele lugar podem puxar um nadador inexperiente para dentro d'água. O Jota continua caminhando pela praia. Em determinado momento, ele avista ondas revoltas carregando detritos e algas marinhas. Desta vez, ele fica fora d'água. Ele sabe que pode ser sinal de uma forte corrente de retorno, que pode carregar um banhista para longe no oceano. Que tal um passeio no parque? O Jota gosta da ideia. O sol está brilhando e o céu está azul e lindo. De repente, ele avista uma nuvem vertical que está crescendo rapidamente. No começo, ela é muito branca. Mas à medida que se aproxima, muito rapidamente, ela se torna densa e mais escura. O céu está escurecendo e está começando a ventar. Só então, nosso amigo percebe que está arrepiado. Isso é um indício de que ele está prestes a ser atingido por um raio. Nesse exato momento, cargas positivas estão subindo pelo corpo dele. Elas estão tentando alcançar a parte negativamente carregada da tempestade. Se ele não agir rápido, essas cargas se encontrarão. Não há onde se esconder. Então, o Jota deve se agachar e abraçar as pernas, se tornando menor que os objetos ao seu redor. Ah não, Jota! Não se deite no chão! Ele pode estar úmido e ser um ótimo condutor de eletricidade. Há outros sinais que a natureza envia durante uma tempestade de raios. As palmas das mãos do Jota começam a soar. Ele escuta um barulho estranho de coisas se quebrando e zumbidos vindo de objetos metálicos por perto. A pele dele pode começar a formigar. Ele pode até sentir um gosto de metal em sua boca. Outra coisa, o Jota pode sentir cheiro de cloro. É esse o cheiro do ozônio. Descargas elétricas separam as moléculas de nitrogênio e oxigênio, que são os gases principais que compõem a atmosfera, transformando-as em átomos separados. Quando esses átomos se juntam de novo, alguns produzem moléculas feitas de três átomos de oxigênio, que é o ozônio. Conseguimos sentir o cheiro dele durante uma tempestade de raios, porque as correntes de ar trazem esse gás lá de cima para onde estamos. Alguns insetos conseguem pressentir a chegada de uma tempestade. Eles se preparam para esse desastre natural congelando. Então, quando o Jota vê que os insetos ao seu redor estão meio lentos, ele sabe que precisa se preparar. Ah, e as abelhas conseguem prever chuvas pesadas. Essas criaturas começam a trabalhar muito mais intensamente um dia antes de começar a chover. Enquanto caminha perto do rio durante um período de fortes chuvas, o Jota escuta um rugido. Ele fica paralisado de medo. É provável que uma enchente relâmpago estivesse vindo em sua direção. E, de fato, pouco depois, ele vê detritos descendo o rio afora. A água está mudando de cor rapidamente, se tornando mais elameada e escura. As enchentes relâmpagos são muito, muito perigosas. Cuide de sua segurança imediatamente, Jota. Em outro dia, o Jota vê um paredão de nuvem espetacular. Ele parece ter uns 8 quilômetros de comprimento. Na melhor das hipóteses, é apenas uma tempestade muito forte se aproximando. Mas, se esse paredão de nuvem começar a se movimentar em círculos, é sinal de um tornado. Jota está caminhando por um campo de neve nas montanhas, ouvindo o barulho que o gelo debaixo de seus pés faz. O barulho está meio oco. Hum... Rápido, veja as rachaduras em suas pegadas, Jota. Se houver, as chances de haver um avalanche são grandes. Pouco depois, o Jota vê um avalanche se movendo em sua direção. Ele faz de tudo para sair daquela encosta. Na maioria dos casos, ele conseguiria até correr mais rápido que ela morra abaixo e sair pela lateral. Mas não desta vez. Ele percebe que não tem muito tempo e parte para a árvore mais próxima. Se o Jota continuar se segurando nela com muita firmeza, a avalanche pode não o levar junto. Mas se isso não funcionar, ele pode tentar nadar acima da superfície da neve, enquanto a avalanche ainda está se movimentando. Em uma noite agradável de verão, o Jota vê folhas com talos ainda verdes caírem repentinamente. Ah, isso pode ser por causa de uma tempestade que está chegando. Antes desse evento ocorrer, o ar geralmente fica mais úmido. As folhas também se molham e ficam pesadas. E o vento acaba as arrancando das árvores. O Jota mora em um casebre antigo e está acostumado a ver rachaduras nas paredes. Mas um dia ele percebe que algumas delas estão maiores. E veja só, há outras se formando. Isso é um sinal de alerta. Ele mora em uma região de muito calcário. Então novas rachaduras significam que uma dolina está prestes a se abrir perto da casa dele. Agora o Jota está correndo para casa. Quando você vê essa criatura pela primeira vez, pode achar que é uma safira voador. A abelha azul é tão bonita quanto uma joia. E tem listras de cor turquesa em vez de amarelas. Seus enormes olhos verdes se assemelham a esmeraldas. As finas asas marrons parecem camadas de celofane com padrões gravados. A aparência não é a única coisa que as distingue das abelhas comuns. As azuis são solitárias. Não se movem em enxames e não vivem em ninhos grandes. Gostam de se estabelecer em pequenas tocas no solo ou fendas em rochas. Outra diferença interessante entre as abelhas azuis e as comuns são sua maneira única de polinização, que os cientistas chamam de polinização de zumbido. As azuis ficam na flor, a seguram firmemente e começam a agitar todo o corpo, criando uma série de vibrações pequenas e rápidas. Dessa forma também sacodem a flor, rápida e suavemente. Esses movimentos fazem o pólen sair da antera, então as abelhas param e coletam todo esse pólen. Alguns especialistas acreditam que elas preferem fazer isso em flores roxas, o que as ajudam a se misturar com a planta e a passar despercebidos pelos inimigos. Mas essa teoria ainda não foi comprovada. As abelhas azuis habitam principalmente a Austrália e são um elemento importante na agricultura do país. Elas trabalham com tomate, oxicoco, berinjela, mirtilo, kiwi e pimenta. Já as comuns não conseguem polinizar a maioria dessas plantas, mas suas parentes azuis sim, em escala global. Mais de 8% das plantas no mundo precisam da polinização por zumbido. É por isso que os agricultores amam e protegem tanto as abelhas azuis. Vespas e abelhas são muito semelhantes em aparência. Às vezes podem até ser difíceis de distinguir. Mas o estilo de vida delas é totalmente diferente. As abelhas são insetos quietos que passam todo o tempo polinizando plantas, coletando néctar de flores e fazendo mel. Podemos dizer que são caminhões pequenos e poderosos. Mas vespas são super carros de corrida. São mais agressivas, muito mais rápidas e mais manobráveis no ar. Suas picadas são mais dolorosas. Sim, também podem transportar pólen de uma planta para outra e se alimentar de néctar. Mas sua principal missão é controlar a população de insetos praga, como pulgões e algumas espécies de lagartas. De acordo com algumas estimativas, as vespas conseguem se livrar de mais de 14 mil toneladas de inseto no Reino Unido. Durante o verão. Imagine o quanto fazem no mundo todo. E são perigosas. Mas entre elas, há um tipo que se distingue por sua natureza pacífica e estilo de vida. A Vespa do Barro Também tem uma coloração preta e amarela, mas parece mais elegante. O enxame de vespas comuns é controlado pela rainha. Mas as do barro são criaturas solitárias. Constroem um pequeno ninho de lama no qual vivem com seus filhos. E só picam se estiverem em perigo. Ao contrário de outros tipos da espécie, só usam seu veneno para paralisar aranhas, moscas e lagartas. Então, os levam para o ninho para alimentar seus filhotes. Portanto, não se surpreenda se vir uma grande horda de aranhas paralisadas dentro do ninho. Pode haver mais de 500 insetos ali dentro. Quando pequenas, as vespas eclodem dos ovos e imediatamente começam seu banquete. As mais hostis são os vespões, que também são vespas. Mas maiores, mais irritadas e com uma picada ainda mais dolorosa. Além de uma das mais perigosas entre todos os insetos. Essas criaturas podem atingir o tamanho de um polegar. Isso é três vezes maior que uma abelha comum. Os vespões atacam um enorme enxame e representam um grande perigo para qualquer animal. Para combatê-los, as pessoas usam roupas de proteção grossas que se assemelham a trajes espaciais. Mas o pior é que esses insetos invadem colmeias e reduzem a população de abelhas. O que pode levar a uma catástrofe em escala planetária. Já que elas polinizam mais da metade de todas as frutas, vegetais, grãos e nozes do mundo. Olha para esse grande zangão zumbindo. Algo de errado com ele. Que caia uma flor e... Espere um minuto. Isso não é uma abelha. É algum tipo de inseto bonito verde e laranjado. Ah, agora ele decola e parece um zangão de novo. Conheça a mariposa cefona de zilas. Graças a sua cor e asas transparentes, cria a ilusão de uma abelha. As asas da maioria dos insetos servem para a termorregulação. Ou seja, aquecem e resfriam o corpo. Aquelas que os ajudam a lutar contra inimigos. Uma borboleta consegue parecer uma criatura grande, graças ao padrão em suas asas. Algumas espécies se comunicam usando vibrações criadas por suas asas. As coloridas têm muitos propósitos diferentes. Mas as cefona de zilas são transparentes e sua principal função é evitar refletir a luz solar. Durante um movimento rápido, praticamente não brilham na luz e diminuem a cor do animal. Graças a isso, quando a mariposa está voando, outros insetos a enxergam como uma abelha e têm medo de atacá-la. Esses imitadores de abelha são encontrados na África, Índia, Sudeste Asiático e Austrália. No início da vida, são lagartas verdes brilhantes que se alimentam de folhas de café e romã. Pode parecer que um hamster está sentado no tronco de uma árvore. Mas esta é, na verdade, a mariposa da flanela meridional. Ela é grande e coberta de pelos grossos. Não tente acariciá-la se não quiser ir a um hospital. Há muitos espinhos venenosos escondidos dentro desse casaco de pele. Até mesmo uma picada leve pode fazer você experimentar muitas sensações agradáveis. Outros insetos que fingem ser abelhas e vespas são as moscas das flores. Elas parecem vespas, voam como vespas e imitam picadas de vespas. Mas sua habilidade mais legal é copiar o zumbido de abelhas. Na realidade, são criaturas frágeis e inofensivas. Sua capacidade de se transformar em abelhas é essencial para a sobrevivência. E funciona muito bem. Muitos animais e insetos têm medo de se aproximar dessas artistas habilidosas. Mas em todo o mundo animal, os pássaros Lyra e Soberba recebem o título de imitadores mais talentosos. São pequenos, têm grandes e bonitas caudas parecidas com uma lyra e vivem na Austrália. Imagine se perder em uma floresta longe de uma cidade grande. De repente, você ouve o som de uma motosserra. Não vê pessoas, mas o ruído está se aproximando. Então ouve o clique de um obturador de câmera. Mas não há pessoas com câmeras por perto. O Lyra Soberba cria todos esses sons. Graças aos músculos complexos de sua seringe, ele pode imitar quase tudo. Algumas pessoas ouviram esses pássaros copiando a fala humana. Além disso, são bons designers florestais. As fêmeas constroem ninhos aboboados no chão. Em tocas e cavernas. Geralmente põem um ovo e cuidam do bebê nas primeiras 6 a 10 semanas. Vamos descer do céu para o oceano para ver outras criaturas minúsculas. Conheça o polvo de anéis azuis. Esse animal parece tão pequeno e fofo. Sua cor neum brilhante e anéis azuis são visíveis de longe. O polvo pode caber facilmente na palma da sua mão. Mas é melhor não tocá-lo. Encontrar um grande tubarão branco pode não ser tão perigoso quanto essa pequena criatura. É um dos habitantes marinhos mais traiçoeiros do mundo por causa de seu veneno. Uma picada pode derrubar um enorme elefante africano. Ele é muito mais perigoso do que uma cobra-rei ou uma aranha-viúva negra porque sua picada muitas vezes passa despercebida. Você pode não sentir e nem ver quando for atacado. E quando percebe que algo está errado, pode ser tarde demais. Além disso, não há antídoto para o veneno. As glândulas salivares da criatura abrigam bactérias que produzem esse veneno. A mesma substância é encontrada no veneno do baiacu. Quando entra no corpo humano, paralisa todo o sistema nervoso. Os pulmões param de se contrair e de fornecer oxigênio ao corpo. A única boa notícia é que é improvável que esse polvo ataque primeiro. O último caso registrado foi na década de 1960. Polvos de anéis azuis vivem nos oceanos Pacífico e Índico, da costa do Japão à Austrália, e passam a maior parte do tempo em piscinas de marés e recifes de coral. Agora vamos para as areias quentes dos estados do sudeste dos Estados Unidos, onde podem ser encontradas formigas de fogo. Externamente, elas não diferem muito das comuns. Mas as pessoas as chamam de formigas de fogo por causa de sua picada. O veneno se assemelha a uma chama. É provável que você sinta queimando o local atingido. Portanto, é melhor não encostar nelas e ir embora, antes que qualquer uma delas rasteje para sua calça. O Himalaia tem alguns dos picos mais altos do mundo, incluindo o Monte Everest. Então não é de se estranhar o fato de aviões acharem difícil navegar por aquela região. Mas por que aviões comerciais geralmente são proibidos de sobrevoar por lá? Para começar, essas montanhas têm altura média de mais de 6.100 metros. O Monte Everest, a montanha mais alta do mundo, fica a 8.850 metros acima do nível do mar. Aquela região é difícil, cheia de neve, e quase não há superfícies planas ali. Caso aconteça uma despressurização repentina da cabine, seria difícil fazer qualquer pouso de emergência, já que literalmente não há nenhuma superfície plana lá. E mais, o ambiente com baixa oxigenação em uma altitude dessa oferece grande risco de turbulência. Além de ser desagradável para os passageiros, os movimentos aleatórios do ar e os ventos fortes dificultariam fazer qualquer manobra com a aeronave. Essa região não é muito populosa, então não há muitas coisas lá quando o assunto é sistema de radar. E o radar é essencial para a segurança da aviação. Sem ele, os pilotos não conseguiriam se comunicar com a base para saber as condições de voo. Lá também pode fazer tanto frio que o combustível chegaria a congelar totalmente. Claro, em geral, os combustíveis usados em aviões congelam a cerca de menos 45 graus Celsius, mas essa temperatura é bem possível no alto do Everest. Na verdade, a mais baixa já registrada lá foi em dezembro de 2004, quando os termômetros marcaram impressionantes menos 42 graus Celsius. Então é compreensível os pilotos não quererem correr esse risco, principalmente com o voo comercial. Entre os poucos aeroportos localizados na cordilheira do Himalaia, existe um que é considerado o mais desafiador de pousar no mundo. Apenas oito pilotos no planeta são certificados para fazer isso. Ele se chama Aeroporto Internacional de Paro e fica em Butão, um país sem litoral, localizado no Himalaia Oriental. Primeiro, pousar lá é muito perigoso porque você está literalmente voando entre alguns dos picos de montanhas mais altas do mundo. Sem contar que esses oito pilotos também precisam considerar os ventos fortes. Apesar dos desafios, eles conseguem trazer com segurança mais de 30 mil pessoas para lá por ano. E um detalhe importante, não tem radar lá para guiar os pilotos. Eles precisam manobrar a aeronave totalmente no modo manual. Os pilotos têm que nortear seus movimentos com base em pontos visuais específicos à medida que se aproximam da pista de pouso. E mais, os voos são realizados somente durante o dia e quando há boa visibilidade. Esses pilotos também precisam tomar cuidado com postes e telhados nas encostas. Isso quer dizer que é comum ter que espremer os aviões entre picos de montanhas a ângulos de 45 graus antes de descer rapidamente para a pista de pouso. Deve ser por isso que só duas companhias aéreas voam para o Aeroporto Internacional de Paro. Tirando esses pilotos comerciais, há pilotos de helicópteros de resgate especialmente treinados que passam grande parte de suas carreiras a mais de 6 mil metros do chão. Na maioria das vezes, eles formam parcerias com alpinistas igualmente experientes que treinam cruzando a geleira de Kumbu, chamada de trecho mais perigoso do planeta. Composto por pilares de gelo tão altos quanto prédios de seis andares, esse trecho gigante da geleira no lado oeste do Everest é cheio de buracos fundos, onde não se vê o fundo. São necessárias entre 4 a 12 horas para ir de uma ponta da geleira a outra, dependendo da experiência do alpinista. Você pode achar que esse é um local muito sereno, já que só há gelo e neve ao redor. Mas esses profissionais afirmam o contrário. Um veterano do Everest disse que o barulho é a pior parte desse trabalho. A montanha produz barulhos horríveis e às vezes até suspiros. Às vezes, as pessoas têm a impressão de que as montanhas estão falando com elas, alertando sobre os perigos da região. O Monte Everest não é a única zona de exclusão aérea do mundo. Para a surpresa de muitos, os parques da Disney também são proibidos para aviões. Então, você jamais terá o prazer de olhar pela janela do avião e admirar os castelos de contos de fadas lá de cima. Há poucos anos, muitas atrações turísticas populares, incluindo os parques da Disney, aumentaram suas medidas de segurança para garantir que seus visitantes se sintam o mais seguros possível. Portanto, nenhuma aeronave tem permissão para voar dentro dos 914 metros da Disneylandia, na Califórnia, ou no Walt Disney World, na Flórida. No começo, isso era uma restrição temporária, mas a regra se tornou permanente em 2003. Há outros lugares que não permitem que aviões os sobrevoem por questões de importância histórica, como o Machu Picchu, localizado nas montanhas peruanas dos Andes. Há também uma grande quantidade de espécies animais raras e plantas que crescem exclusivamente naquela região. Então é essencial que elas sejam bem protegidas. E o que isso tem a ver com a proibição de aviões naquela região? Primeiro, a restrição diminuiu o volume de substâncias químicas prejudiciais. Depois, se o avião precisasse fazer um pouso de emergência ali, causaria danos irreversíveis às construções e à vida selvagem. Curiosamente, os aviões podem sobrevoar o Partenon em Atenas, na Grécia, mas sob uma condição, que não se aproxima em mais que 1.500 metros de altitude. Assim, a construção histórica fica um pouco mais protegida de pousos emergenciais, já que existem áreas especialmente designadas para isso ao redor dele. Você também não conseguirá ver o Taj Mahal de cima. Como ele é uma das peças de arquitetura mais importantes, antigas e bonitas do mundo, também precisa de medidas extras de segurança. A construção foi feita nos anos 1600. A Unesco anunciou-a como o Patrimônio da Humanidade em 1983. As autoridades indianas proibiram voos acima dele em 2006. Elas fizeram isso para proteger não só a construção, mas também as multidões de turistas que a visitam todos os anos, entre 7 e 8 milhões de pessoas. O Palácio de Buckingham é conhecido por ser a residência da monarquia britânica. Então, para a segurança do rei, uma zona de exclusão aérea foi definida lá. Aviões também não têm permissão de sobrevoar o castelo de Windsor, para garantir que a família real fique igualmente protegida. Outras construções britânicas importantes com zonas de exclusão aérea incluem a casa de número 10 da Downing Street, que é a residência e o escritório oficial do primeiro-ministro britânico, e as casas do parlamento. A casa de George Washington em Mount Vernon, Virgínia, só pode ser sobrevoada acima de 460 metros de altitude. A histórica mansão de madeira foi construída para o presidente George Washington entre 1758 e 1778. Infelizmente, ela foi se deteriorando ao longo dos anos. Então, para preservá-la, as autoridades resolveram proibir vibrações produzidas por aeronaves. É por isso que mais uma zona de restrição aérea foi estabelecida lá. Ela cobre o espaço aéreo acima desse ponto histórico nacional. Deve ser por isso que raramente encontramos fotos dessa casa à vista de cima. Por ser a residência do presidente dos Estados Unidos, não é permitido sobrevoar Washington, no distrito de Colúmbia. Lá também fica o Congresso e outras instituições. Então, as autoridades criaram uma área de regras especiais de voo, que se estende por um raio de 48 quilômetros a partir do aeroporto internacional Ronald Reagan. Isso quer dizer que esse é um dos aeroportos com decolagens e pousos mais precisos do mundo. Os pilotos precisam tomar cuidado para não entrar em regiões restritas, o que pode resultar em decolagens desconfortáveis para passageiros. Sempre que um piloto invade uma zona de restrição aérea, um grande problema se instala, como o que aconteceu em 2005, quando um piloto entrou em uma área proibida sem querer. O Capitólio teve que ser evacuado imediatamente e todas as atividades foram interrompidas. Outras capitais do mundo têm exigências parecidas, como o Budapeste, por exemplo. Na capital da Hungria, os aviões não têm permissão para sobrevoar a cidade antiga de Peste e os Montes de Buda. Quase todo o tráfego aéreo é proibido acima de Paris também, com algumas exceções. Aviões que voam mais alto que 2 mil metros. Helicópteros são proibidos nos perímetros da cidade. Só alguns que estão em missões específicas têm autorização para passar por ali. Geralmente, os aviões de passageiros não podem se aproximar da ilha de Manhattan também. Em parte, por causa dos prédios muito altos que existem lá e pelo risco de colisão. Mas o principal motivo são os três maiores aeroportos de Nova York. O Aeroporto Internacional John Fitzgerald Kennedy, o Newark Liberty e o La Guardia. Todos são muito próximos uns dos outros. Então, o tráfego aéreo naquela região precisa ser muito bem controlado para que não ocorram colisões. Luzes do terremoto é um dos fenômenos naturais mais misteriosos. Elas podem aparecer antes, durante ou depois de um terremoto. São geralmente brancas ou azuis e duram pouco tempo, mas às vezes podem durar até 10 minutos. É difícil estudá-las porque podem acontecer a diferentes distâncias do epicentro de um terremoto. Sabemos que elas só acontecem durante terremotos fortes que têm uma classificação de 5 ou mais na escala Richter. Os cientistas acreditam que elas podem ser causadas pela liberação de oxigênio ionizado, que ocorre quando certas rochas se rompem. Este próximo fenômeno estranho não é espontâneo, mas isso não o torna menos impressionante. Você precisará ir até La Macarena, na Colômbia, para vê-lo. É chamado de arco-íris líquido, ou o rio das cinco cores. Aqui você pode ver o rio mudar de cor, de vermelho para amarelo, verde e roxo, dependendo das condições de luz e água. Esta vista incrível é causada por uma planta aquática muito talentosa. Ela se prende às rochas do rio e dá à água uma cor avermelhada. A água também é muito clara, com pouquíssimas partículas flutuando nela, fazendo com que os pigmentos vermelhos se apresentem ainda mais claros. Se alguma vez você chegar a este destino surpreendente, também encontrará uma bela fauna relaxando ao redor do lago. Araras vermelhas podem ser vistas neste local, assim como bugios. A cada outono e primavera, um magnífico fenômeno natural ocorre na região do Mar de Walden, no norte da Europa. Aproximadamente um milhão e meio de estorninhos se reúnem no mesmo local para descansar na grama alta durante a noite. Entretanto, antes de a noite se instalar, os estorninhos podem se ver rodeados de aves de rapina famintas. Isso cria uma dança hipnotizante, pois os estorninhos formam padrões intrincados para fugir das aves de rapina. Este espetáculo é referido como o Sol Negro e envolve milhares a milhões de aves voando em formação. A razão de seu voo sincronizado é que ele torna mais desafiador para os predadores individuar e capturar algum estorninho. Sons vulcânicos, também chamados de acústica vulcânica, podem acontecer antes de uma erupção. Eles vêm do magma sendo pressurizado em rachaduras e tubos, de explosões de bolhas e sistemas de água quente perto da superfície do vulcão. Conforme o magma sobe, o gás se acumula e racha a superfície. O magma rico em gás cria um som parecido com o de um órgão de tubos, conhecido como um tremor harmônico. O som muda com o tempo, parecendo um conserto natural. Um tremor harmônico é um sinal de que uma erupção está chegando, então é melhor procurar abrigo se você ouvir algo incomum perto de uma área com vulcões. Um dos fenômenos mais surreais a serem vivenciados na Terra ocorre perto de dunas de areia. Se você já esteve no topo de uma duna de areia, talvez tenha tido a sorte de ouvir uma coisa super estranha, areia cantando. A verdade é que os cientistas ainda não entenderam completamente por que este fenômeno ocorre. Uma teoria afirma que areia pode produzir este som enquanto desliza pelas dunas, por causa do atrito entre seus grãos. Mas como podemos reconhecer se o que estamos ouvindo é areia cantando? Bem, é semelhante ao som de um avião que voa ao longe. Um dos poucos lugares na Terra onde areia faz um ruído tão alto que pode realmente ser ouvido pelos turistas é no deserto do Namíbe, na África, ou em Barking Sands, no Havaí. Para ver uma rara cachoeira dourada, você terá que dirigir até o Parque Nacional de Yosemite, mais precisamente até a Catarata Horsetail. Você precisará planejar sua viagem com antecedência para ter certeza de chegar lá no inverno ou no início da primavera. É o único período do ano em que este belo fenômeno pode ser avistado. Vamos ser claros, não é ouro de verdade caindo pela montanha. Na verdade, é uma ilusão de ótica que, ao anoitecer, a luz do sol atinge a cachoeira de uma maneira tão única que faz com que pareça um rio de lava ou ouro. Em um parque nacional californiano chamado Vale da Morte, há rochas que parecem se mover por conta própria e deixar trilhas para trás. Os cientistas pensavam que a ave papaléguas poderia ser responsável por esses movimentos, mas esta criatura é muito pequena para arrastar pedras por aí. Eles também pensaram que poderia ser o vento, mas as rochas também são pesadas demais para serem levadas assim. Os cientistas estudam as rochas há anos, mas até 2014 não tinham visto realmente as rochas se moverem. Eles apenas as tinham visto em diferentes posições em momentos distintos. Com a ajuda da fotografia em time-lapse, se descobriu que o movimento era causado por uma combinação de chuvas, rápidas mudanças de temperatura e um pouco de vento. Quando chove, a água às vezes congela, e as rochas ficam presas no gelo. Conforme a temperatura sobe, o gelo começa a derreter e a se mover lentamente, arrastando as rochas consigo. Os rastros deixados para trás se solidificam sob o calor do sol. A camada de gelo que move as rochas é muito fina e evapora rapidamente, razão pela qual foi difícil para os cientistas entender este fenômeno. Você já ouviu falar de uma tempestade suja? Aperte o cinto, pois estou prestes a levá-lo em um passeio selvagem pelo mundo dos relâmpagos vulcânicos. Não, não é uma nova técnica de dança, embora isso poderia ser bastante impressionante. É apenas uma maneira engraçada de dizer relâmpagos e trovões durante uma erupção vulcânica. Quando uma trovoada regular acontece, partículas positivas e negativas colidem e criam uma grande faísca de relâmpago. E o estrondo que ouvimos? Isso é apenas um trovão. Mas quando um vulcão começa a se manifestar, algumas partículas de cinza se eletrificam e começam a colidir umas com as outras. Isto provoca descargas elétricas, fazendo parecer que há relâmpagos vindo diretamente do vulcão. Parece algo saído de um filme de ficção científica, com todas as cinzas, fumaça e gás voando ao redor. É por isso que às vezes também é chamado de tempestade suja. Você acabou de ver um raio gigante de luz disparando em direção ao céu? Esse fenômeno é chamado de pilar de luz. E não se preocupe, não é um truque de magia. Apenas um monte de cristais de gelo nos pregando peças. Quando está frio lá fora, cristais de gelo suspensos perto do solo refletem a luz e criam essas colunas de luz que parecem estar vindo do espaço. Mas na verdade é apenas um monte de pequenos cristais mostrando suas habilidades de reflexão. E se você acha que esses pilares de luz naturais são legais, espere até ver os artificiais. Eles podem ser ainda mais altos, porque o feixe das luzes de rua não é o mesmo. Os cristais de gelo ainda podem refletir a luz, mesmo que estejam um pouco inclinados. Imagine só, toda essa luz está vindo das luzes da rua a poucos metros de distância. Portanto, da próxima vez que você vir um pilar de luz, não corra para se esconder, apenas aprecie o espetáculo. Se você se deparar com essas formas peculhares que parecem bolhas no céu, considere-se sortudo. Essas preciosidades são chamadas de nuvens mamatos e não são nuvens corriqueiras. A maioria das nuvens é formada quando o ar sobe, fazendo com que pareçam grandes bolas de algodão. Mas as nuvens mamatos são formadas quando o ar desce, fazendo com que pareçam de cabeça para baixo. O ar acima e abaixo dessas nuvens cria um pouco de turbulência. E antes que você perceba, partículas de nuvens formam bolhas perfeitamente redondas. Só não fique olhando para elas por muito tempo. Elas frequentemente sinalizam que uma tempestade está a caminho. O que temos aqui? Parece que o sol está usando um chapéu de festa colorido feito de arco-íris no topo das montanhas Orn, na Alemanha. A propósito, este fenômeno é chamado de halo solar. Estas árvores cobertas de neve também parecem estar se juntando à diversão, tudo graças aos cristais de gelo em nuvens altas. Eles adoram se curvar e refletir a luz, fazendo parecer que o sol está dando uma festa com um dança-alo-lava-lâmpada. E sim, isso pode significar que o mau tempo está ao dobrar da esquina. Mas não deixe que isso estrague sua diversão. Você ainda pode ficar por aqui um pouco e tirar algumas fotos ótimas. Olá, ilustre convidado! Seja bem-vindo ao Aquário Incrível! Aqui você poderá ver as criaturas marinhas e oceânicas mais perigosas. Mas não deixe o que eu disse confundi-lo. É bem possível que você se depare com um desses animais subaquáticos durante uma caminhada na praia. Então, dê uma olhada neles com cuidado agora. E assim, evite um desastre. Isso é um peixe ou uma pedra? O que você está vendo é comumente conhecido como peixe-pedra. Mas um de seus nomes mais sofisticados é Sinanceia Verrucosa. Se você gosta de mergulhar e observar o mundo subaquático, talvez já tenha se deparado com um sem perceber. A aparência dele torna quase impossível distingui-lo de uma pedra real, devido a sua coloração cinza e aparência manchada. Especialmente se você estiver usando óculos de mergulho embaçados. Então, é melhor prestar atenção. Porque caso contrário, as consequências podem ser infelizes. Já que este é o peixe mais venenoso conhecido. Embora alguns tipos de peixes-pedra sejam conhecidos por viver em rios, a maioria é encontrada em recifes de corais próximos aos oceanos Pacífico e Índico tropicais. Eles projetam seus espinhos dorsais em forma de agulha quando são perturbados ou ameaçados. E injetam o veneno que contém. A razão mais comum pela qual ocorrem picadas é quando nadadores pisam neles sem perceber. No entanto, não é preciso estar submerso para ser picado. Como eles podem sobreviver fora da água por até 24 horas, também é necessário prestar atenção onde se pisa na praia. Aqueles que foram picados por peixes-pedra descrevem a experiência como extremamente angustiante. O veneno pode resultar em infecção e, em alguns casos, choque e paralisia. Isso pode ser um pouco assustador, mas, apesar de sua má reputação, o peixe-pedra é comestível se for preparado adequadamente. Quando ele é aquecido, o veneno se decompõe. E se as barbatanas dorsais, que são a principal fonte de veneno, forem removidas, o peixe-pedra cru também é servido como sashimi. Essa criatura pode parecer saída de um filme de ficção científica, mas ela é muito real. Digolá ao polvo de anel azul. Não se deixe enganar por seu pequeno tamanho, que pode variar de 12 a 20 centímetros, incluindo os braços, pois ele é cheio de venenos para causar grandes danos a até 26 pessoas em minutos. Assim como os peixes-pedra, os polvos de anéis azuis são encontrados nos oceanos Pacífico e Índico, do Japão até a Austrália. Eles normalmente vivem em recifes de corais e áreas rochosas do fundo do mar. Alguns também podem ser encontrados em poças de maré, ervas marinhas e leitos de algas. Os polvos de anéis azuis não são agressivos por natureza. Quando não estão em busca de comida, como caranguejos e camarões, ou em busca de um par, muitas vezes se escondem em detritos marinhos, conchas ou fendas. Somente se forem provocados, encurralados ou tocados é que se tornam perigosos para os humanos. Quando ameaçados, adquirem a cor amarelo brilhante e os anéis azuis cintilantes aparecem por todo o corpo, como uma exibição de alerta para os predadores em potencial. Suas mordidas geralmente passam despercebidas, então pode ser tarde demais quando se nota uma. O veneno pode causar tonturas e perda de sentidos e de habilidades motoras, até, finalmente, paralisia. Portanto, é melhor cuidar onde pôr as mãos e recuar rapidamente se vir um. Não, não é um buquê de flores, então não tente pegar e cheirar uma dessas coisas rosa parecidas com tubos. O que está diante de seus olhos é um animal marinho chamado ouriço-flor, que pode parecer lindo, mas não se deixe enganar pela aparência. Ele foi eleito o ouriço marinho mais perigoso em 2014 no Guinness World Records. A espécie habita as áreas tropicais do Indo-Pacífico Ocidental e é encontrada entre recifes de corais, rochas, areia e leitos de ervas marinhas em profundidades de até 90 metros. A característica mais notável dela são os pedicelários, órgãos de defesa em forma de garra que também são encontrados nas estrelas do mar. O que torna os ouriços-flor diferentes de qualquer outro ouriço do mar é o fato de que seu pedicelário é parecido com uma flor e geralmente branco-rosado ou branco-amarelado com um ponto roxo central. Escondidos sob essas flores, há espinhos curtos e rombudos. Embora muitos ouriços marinhos liberem seu veneno por meio desses espinhos, os ouriços-flor distribuem seu veneno por meio de seus pedicelários ou flores. Se eles não forem perturbados, as pontas dessas flores geralmente são expandidas em formas redondas parecidas com copos. Em suas superfícies, há minúsculos sensores com os quais podem detectar ameaças. E assim que entram em contato com essas ameaças, essas flores imediatamente se fecham e começam a injetar veneno. O que é estranho é que as pequenas garras delas às vezes podem quebrar e cair de seus caules, grudar no ponto de contato e continuar injetando veneno por horas no intruso. Parece uma poça gigante de sorvete de framboesa derretido, certo? Pode crer! Mas é uma água-viva juba de leão, que também é chamada de água-viva cabeluda. Ela é conhecida por preferir águas frias. É por isso que pode ser encontrada principalmente no Ártico, no norte do Atlântico e do Oceano Pacífico. Mas é possível avistá-la também nas ilhas britânicas e na Escandinávia. A juba de leão é uma das maiores espécies conhecidas de água-viva. Ela recebe esse nome por seus longos tentáculos parecidos com cabelos, que podem atingir até 3 metros de comprimento. E embora o diâmetro médio de seus sinos seja de cerca de 50 centímetros, às vezes ele pode chegar a mais de 2 metros. A maior água-viva juba de leão registrada foi vista em 1865, na costa de Massachusetts. Foi medida com tentáculos de cerca de 36 metros de comprimento e diâmetro de 2 metros. Para te ajudar a imaginar, isso é mais longo que uma baleia azul. O animal caça estendendo seus tentáculos para fora e criando uma armadilha para pegar sua comida. São cerca de 1.200 tentáculos urticantes, e os peixes teriam que ter muita sorte para escapar deles. A picada geralmente não é fatal, mas é bom evitar nadar em seus tentáculos, pois pode ser muito doloroso para os humanos. E se você vir uma na praia, é melhor não tocá-la, pois ainda pode picar mesmo muito tempo depois de estar na areia. Curiosidade, essa água-viva aparece como suspeita na história A Juba de Leão, de Sherlock Holmes. Mas não se preocupe, não vamos dar spoiler. O último animal marinho que você está vendo agora é uma cobra marinha. E sim, ela é diferente das enguias. Existem 69 espécies identificadas de cobras marinhas. A maioria pode ser encontrada nas águas tropicais e subtropicais dos oceanos Índico e Pacífico, que elas existem há milhões de anos. Para facilitar as coisas, os cientistas separaram todas as diferentes espécies em duas categorias, verdadeiras cobras e laticaldas. Enquanto as verdadeiras passam quase todo o tempo no mar, as laticaldas também podem ficar um período em terra. Se você vir uma cobra na praia, pode dizer se é uma terrestre ou marinha olhando para a sua cauda. Se for parecida com um remo, então é uma marinha. Mas certifique-se de manter distância em ambos os casos. Todas as cobras marinhas precisam emergir regularmente para respirar, pois não possuem guelras. É por isso que você pode encontrar uma enquanto nada. Se isso acontecer, é melhor nadar o mais rápido que puder, pois a maioria das cobras marinhas tem mais veneno do que a média de uma serpente ou cascavel. No entanto, como elas só atacam se provocadas, as mordidas são bastante raras. Mas um fato legal sobre as cobras marinhas, elas são os únicos répteis a dar à luz nos oceanos. A maioria das espécies mantém os ovos dentro de si e dá à luz a animais quase totalmente formados enquanto nada. Isso só não acontece com a laticalda colubrina, que vem para a terra para colocar os ovos. Lembra do peixe pedra do início do nosso passeio? Ele é caçado pelas cobras marinhas, culpa da cadeia alimentar. Norte Yungas Road in Bolivia is one of the most picturesque and most hazardous roads in the world. Just imagine biking along a cliff trail at a mind-numbing height, overlooking the lush Bolivian jungle and misty mountains at a distance. What a view! But as soon as you realize you're riding on a 10-foot-wide stretch of road, some of which isn't even paved, you might get skin crawls. And for a good reason. Over 200 folks tumble to their demise each year on this devious mountain climb. And the absence of any guardrail doesn't help at all. Now, if you're more into walking, consider the Husseini Bridge in Pakistan. It's officially the most dangerous hanging bridge in the world, but hardly the only one in the country. It's a long and nerve-wracking traverse over Lake Borat, with many planks of the bridge missing and the whole construction creaking ominously in the wind. Still, the place has become a major tourist attraction, although the old and broken bridge visible nearby only adds to the impression that you're inevitably going to fall to a screaming end. Well, at least you can be thankful that the lake beneath is not Lake Natron in Tanzania. If you fall into water, you still have a chance of survival. If you fall into the waters of Natron, not so much. The pH levels here are a skin-melting 10.5. What passes for water is more like an alkaline soup. No wonder this place is so peaceful. Pretty much nothing wants to live here. And yet, flocks of flamingos come to Lake Natron to breed every few seasons, and it becomes a white-pink paradise for the period. Positively. Which can't be said about the Danakil Depression in Ethiopia. Despite its beautiful, otherworldly landscape, it's perhaps the loneliest place on Earth. Yellow, orange, and green mounds are made of salt, sulfur, and iron, creating views like nowhere else on the planet. Yet, the combination of temperature and toxic minerals makes this place absolutely unlivable. Researchers coming here haven't found even microscopic life in this valley. Really, like another planet. Beautiful and desolate. On the other hand, there's an island that's bubbling with life, yet still, you don't want to be there. It's called Snake Island, and the name says it all. It's chock full of snakes. In fact, there are so many of them, especially the venomous varieties, that Brazil has forbidden access to the island to any and all visitors. But even if it wasn't closed off, not many would be brave enough to go to a place where a single step offshore could lend you a venomous bite. Now, I'll bet that fly geyser in the middle of the Nevada desert was created partly because humans became jealous of that. This place had been just another bit of desert until 1916. People came here to drill a water well. They quickly saw the error of their ways, though. The water came out boiling hot and unfit for drinking. 50 years later, there was another attempt. But the same thing happened. We don't learn, do we? Anyway, hot water never stops spewing from under the ground. And today, we have a massive geyser cluster colored in shades of red, orange, and yellow. Now, I'd say let's take a break from things that could bite, burn, or crush you. And take a walk in a serene forest. We're in Japan, and it's Sagano Bamboo Forest, a marvelous natural park where you can't help but hush your voice and just look. And listen, too. Because the sound of the wind in the bamboo trees is the first ever officially recognized soundscape. All the more surprising to find such a place just half an hour's ride from Kyoto, one of the busiest cities in the country. Take a deep breath of fresh air now. You're gonna need it. We're going underwater. Behold the Great Blue Hole, apparently named by Captain Obvious. It's one of the most beautiful places on the planet. Located off the coast of Belize, this giant sinkhole is a massive tourist attraction, especially popular among divers. It's actually a whole cave system, and they say it gets weirder and more picturesque the deeper you dive. Beware, though. It's popular among sharks, too. And both bull sharks and hammerheads have been spotted here more than once. Here, have a towel and prepare for some barbecue. The Darvasa Gas Crater is waiting. A huge hole again, this time in the ground and burning. Over 50 years ago, geologists found this spot in Turkmenia, Central Asia, and were quite a bit alarmed. There was an enormous deposit of methane, a highly flammable gas, underground. They set it on fire to prevent the gas from spreading, and since then, the holes kept burning. It's over 200 feet across and 100 feet deep, and no one knows when it'll finally run out of fuel. Is it too hot again? Well, let's have a little swim with jellyfish, then. Jellyfish Lake on one of the rock islands in Palau is perfectly described by its name. In 2005, there were about 30 million of these creatures here. Although today, only 700,000 of them remain, their number is growing, and tourists can actually swim with them. Until they get stung, that is. Okay, kidding. These jellyfish don't have stingers, so it's safe. Until they decide to grow stingers, of course. From the depths, we're going even deeper. The Gomantong Caves are our next stop. The cave system on the island of Borneo could have been Batman's hideout, given how many bats live there. At night, these nocturnal animals fly out of the cave in the thousands, making you wonder why you're still there watching it. But if you're brave enough to go inside the cave, you can truly marvel at the variety given to us by nature. Because there, on the floor and walls of the cave, lie tons of bat droppings, giving food and home to millions of cockroaches, parasites, and giant centipedes. Wondrous. Okay, I'm out of here. Now, if you're as easy to get away as I am, here's a place to go. Mediti National Park in Bolivia. It's one of the largest protected areas in South America, and is home to an immense variety of animals, birds, and insects. I could do without the mosquitoes, but it's still among the few places where you could see wild macaws, monkeys, capybaras, and dozens of other creatures. Still, it's better to be careful, because wild animals aren't always happy to see you. And there are known cases of attacks on tourists. Ever wanted to feel like Frodo Baggins in Middle Earth? Here's your chance. In Iceland, there's a slumbering volcano named Thryguka Gægurth that welcomes guests to a tea party. Now, don't confuse this with another infamous Icelandic volcano, Eyjafjætla Jukuk. Yeah, it's easy to mix them up. They sound so similar. Here, tourists are actually ushered down into the volcano and spend close to an hour inside, looking at the magmatic landscape. They say Thryguka Gægurth can't wake up all of a sudden, but who knows? Don't forget to bring the ring of power, just in case. From the lowest dungeon to the highest peak, and here we are at Mount Hua in China. It's called the most dangerous hike in the world for a reason. It's high, it's crazy scary, and it's a hike. At the height of 7,000 feet, which already makes me reconsider, there are several wooden planks nailed to the sheer wall of the mountain. When you get to the start of the hike, you put on safety gear and realize there's no turning back. You have to walk all the way. And then back. But if you're lucky, you'll see a crowd of hundreds of tourists and decide not to spend hours waiting for your turn. Finally, to really creep you out, I'm taking you to Pripyat in Ukraine. If you watch the TV show Chernobyl, you probably know what happened in this area. If you didn't see it, well, don't have a meltdown. Much of the town is still off-limits for visitors, but there are already guided tours around the place. As haunting as it is, the landscape has some magnetic force. The silence makes you keep as quiet as you can. Also, you can see with your own eyes what happens when people abandon a whole city. Nature takes back what once belonged to it. Creeping vines along the walls and lampposts. Trees and bushes sprouting from under concrete. And the main attraction in this desolate place is the rusty old ferris wheel. That sure shivers my timbers. This tree is a spider-like. This tree is a spider-like. So it's better you get from it. It's called Yasako and you can find it in the Amazon. Inicialmente, its roots grow in a small abóbora. With the time, they grow up and matured. But then comes the fun part of it. As soon as it reaches the peak of maturity, the trees are and disparate to a speed of 240 km per hour, podendo atingir distâncias de cerca de 18 metros. It's what makes it so arriscado to be close during the explosion. Without mentioning that the seeds are also poisonous. Hey, it's two in one. Of course, some trees don't grow completely in vertical. But one completely dobrada, with their galhos even to the ground, is something surreal. The El Árbol de la Sabina is like this and grows in Spain. Its shape depends on the wind when it bends in its direction. As a result, it's not just many times it has a strange shape, but it can also change the position completely during different periods of the year. This tree flexible can reach more than 8 meters of height and tends to grow in places more improvised, like in rochas. That's why a tree is so old as the dinosaurs? Dinossauros? Descoberta em 1994, a espécie de pinheiro de Wallemne pode ser vista nas montanhas azuis de Sydney, na Austrália. E remonta a mais de 200 milhões de anos atrás. Então é fácil acreditar que os dinossauros possam ter passado por ela. Como é uma espécie ameaçada de extinção e restam apenas 100 exemplares da natureza, os cientistas não têm vontade de revelar sua localização. Eles querem garantir sua preservação. Além disso, é importante para a ciência, pois seu estudo pode nos ajudar a descobrir novas informações sobre o passado da Terra. A casca de uma árvore pode nos ensinar muitas coisas, como diferentes períodos de temperatura ou exposição a vários produtos químicos. A árvore da vida recebe seu nome porque é capaz de suportar condições difíceis e ainda prosperar. Localizada nos arredores do deserto do Bahrein, a prosopis cinerária tem um sistema de raízes muito profundo, o que a permite sobreviver no calor escaldante. Os cientistas ainda não conseguiram descobrir como consegue obter água suficiente. Ela é tão especial que reúne mais de 50 mil turistas a cada ano. La Índia dormida, no Panamá, é uma área montanhosa com o formato de corpo de uma menina adormecida. Faz parte de uma região maior e misteriosa chamada El Valle de Anton, perto de um dos maiores vulcões adormecidos e habitados do mundo. E tem algumas árvores bem estranhas também, elas são quadradas. Mesmo os anéis delas, o que significa que o interior de seus troncos tem a mesma forma, com bordas afiadas, às vezes até mesmo com um ângulo perfeito de 90 graus. Os pesquisadores tentaram descobrir por que elas crescem nessa forma especial. Eles até tentaram tirar mudas de algumas e plantá-las em outro lugar para ver se mantém a forma. Não foi o caso, então está claro que a forma estranha tem algo a ver com o local. Algumas pessoas acreditam que um fazendeiro local pode ter originalmente plantado as árvores em caixas, forçando-as a crescer assim para reduzir o desperdício de madeira, já que as redondas muitas vezes acabam sendo cortadas em pedaços com ângulos retos. Uma das maiores e mais antigas árvores do mundo é encontrada no Parque Nacional da Sequoia, nos Estados Unidos. Chama-se General Sherman e tem 84 metros de altura. É quase tão grande quanto a Estátua da Liberdade. Sua circunferência é igualmente impressionante, pois perto do solo é de cerca de 31 metros. Quanto à sua idade, só podemos estimar que seja entre 2.300 e 2.700 anos. Aí alguém longevo. Existem muitas belas espécies de árvores por aí, mas nenhuma tão marcante quanto o eucalipto arco-íris encontrado nas Filipinas. Quase parece pintado à mão por causa de suas camadas multicoloridas de casca. Ele também pinta suas camadas irregularmente, o que significa que mostra muitas cores ao mesmo tempo, do verde ao azul, depois do roxo ao laranja e finalmente chegando ao marrom. Não é usado para fins de decoração, mas sim para a fabricação de papel. Uma árvore localizada na Namíbia também é estranha em sua forma e bastante perigosa. A árvore garrafa. Ok, em termos de forma, é bastante autoexplicativo, com um tronco redondo que se estreita em direção ao topo. Mas a seiva leitosa colhida dela é extremamente venenosa. Diz a lenda que os caçadores locais costumavam mergulhar suas flechas nela para aumentar a eficiência. Ela fica muito bonita durante a temporada de floração, com flores que crescem em rosa e branco, com um centro vermelho. Ver uma árvore torta de vez em quando não é tão especial, mas uma floresta inteira delas... Para isso, você teria que viajar para a cidade polonesa de Grifino. Perto dela, existe uma floresta feita de 400 árvores com formas estranhas. Elas foram curvadas com intervenção mecânica. Não cresceram assim, mas seu propósito continua sendo um mistério até hoje. Algumas pessoas disseram que é porque a madeira era destinada a móveis ou até mesmo a construção de barcos. Mas de qualquer forma, a floresta acabou sendo abandonada. Uma árvore da seda tomou conta dos antigos templos Taprom do Camboja, criando uma vista espetacular. Os enormes galhos ficaram livres para crescer sobre as estruturas por centenas de anos, desde o século XII. Os templos foram restaurados e são acessíveis aos turistas. Já a sangue de dragão cresce nas Ilhas Canárias, do noroeste da África. Os habitantes locais costumavam dizer que quando um dragão morre, ele se transforma em uma árvore. Com impressionantes 15 metros de altura, ela ganhou esse nome devido a sua seiva vermelha, que pode ser colhida da casca. A substância vermelha é até hoje usada para corantes e na medicina. Um dos maiores, mais antigos e mais impressionantes espécimes do mundo é o Baobad Sunland, na África do Sul. Tem 22 metros de altura e uma circunferência de 47 metros. O que o torna ainda mais espetacular é o fato de ser naturalmente oco por dentro. Então, um pequeno lounge foi criado dentro dele em 1933. Inicialmente, tinha espaço para até 20 pessoas, mas agora pode hospedar até 60, sem mencionar que tem mais de 6 mil anos. A bétula branca se espalhou pela Escandinávia e pelo nordeste da Europa e encontrou uma maneira de refletir a luz. Sua casca ficou de cor mais clara e durante a estação mais fria, quando seus galhos também congelam, a visão é uma espécie de um país das maravilhas naturais do inverno. Também desenvolveu uma parceria com um fungo que se conecta às suas raízes e se estende sob a floresta, acumulando nutrientes aos quais as árvores não têm acesso. Para esses serviços, elas fornecem açúcares para os fungos. O companheiro da bétula é perigoso e não deve ser consumido pelas pessoas. É fácil de reconhecer, com a clássica cabeça de cogumelo vermelha com topos brancos. Um festival natural que não se pode perder é a temporada de flores de cerejeira do Japão. A flor rosa branca está profundamente enraizada na cultura japonesa, andando lado a lado com um ditado local chamado Mononoware. Será que eu acertei a pronúncia? Que se traduz mais ou menos para o fato de que tudo é temporário, independentemente de quão perfeito ou bonito seja. Se você visitar o Japão, verá rapidamente que o símbolo da flor de cerejeira está em toda parte, desde logotipos da empresa até roupas ou utensílios domésticos. O Parque Nacional de Yosemite, nos Estados Unidos, já teve uma incrível estrutura de árvores que foi transformada em um túnel. Era uma sequoia vermelha, com 69 metros de altura, que foi apelidada de Wawona, a palavra nativa americana para o piado de uma coruja. Ela caiu em 1969 por causa da neve pesada, mas sobreviveu como um ecossistema para animais, plantas e insetos. Agora é chamada de a árvore do túnel caído. Uma espécie conhecida como Flussuf-Beligirif, bom, você pode ler, é a planta mais rara da Terra. O livro Guinness dos Recordes registrou uma única árvore desse tipo, na costa da Nova Zelândia. Nem sempre foi tão solitária, mas os humanos levaram cabras para a ilha, que beliscaram todos os outros membros de sua família. Felizmente, os cientistas estão procurando maneiras de plantar novos espécimes. Ei, você já ouviu falar de um arco-íris de fogo? É, nem eu. E um arco circunhorizontal? Pode não parecer, mas para a sua informação, eles são a mesma coisa. À primeira vista, parece uma pintura, ou uma mancha colorida no céu. Apesar do nome, não tem nada a ver com fogo ou chuva. Esse fenômeno acontece em raras ocasiões, quando o Sol brilha através de um tipo específico de nuvem de gelo. Os halos de arco-íris também são especiais. Só acontecem com um tipo específico de cristais de gelo nas nuvens, que precisam estar presentes na superfície terrestre para dobrarem a luz do Sol, formando um anel perfeito. O mesmo acontece com a luz da Lua. A única diferença é que os halos lunares geralmente são brancos e os do Sol costumam ser coloridos. Quando for visitar algum lugar com grande altitude, você pode ser o sortudo ou o sortuda a encontrar penitentes. São basicamente lâminas de gelo que se formam naturalmente. Para que sejam formadas, é preciso haver um ambiente frio e elevado onde o ar é seco. A luz solar transforma o gelo diretamente em vapor, em vez de água. E é por isso que essas lâminas de neve e gelo começam a surgir na superfície da Terra. Elas são fofinhas, mas podem ter até 4 metros e meio de altura. O que acontece quando gotículas de lava se encontram com o vento? Cabelos de pele. Eu explico. A palavra pele vem do Havaí, em referência à deusa do fogo e dos vulcões. Sempre que o vento pega gotículas de lava, as estica, formando fios de vidro basáltico. Esses fios delicados podem ter até 2 metros de comprimento. Em raras ocasiões, pode chover sem haver uma única nuvem no céu. É sério? Vamos analisar a ciência por trás desse raro fenômeno. Às vezes, ele é chamado de banho de sol, só porque aparece uma chuva que está caindo diretamente do sol. Mas sejamos realistas. Não tem como uma chuva cair diretamente de uma estrela. As nuvens de chuva estão um pouquinho distantes desse local específico, mas os raios solares ficam angulados, de forma que as nuvens ficam fora do campo de visão. Agora, acrescente um ventinho para soprar a chuva em sua direção e tcharam! Você recebe uma chuva solar. Na Bolívia, existe um lugar chamado Salar de Iuni. É o maior deserto de sal do mundo. Ele também abriga metade da quantidade total de lítio do planeta, que é uma substância essencial para a fabricação de baterias. Mas o que mais esse lugar tem de tão especial? Sempre que a época de chuvas começa, essa planície se transforma em um espelho gigante. O que vem à sua mente quando você escuta o nome Cachoeiras de Sangue? Um filme de terror? Não é nada disso. São cachoeiras simples que ficam em uma das regiões mais secas da Antártica. Elas emergem de um lago subterrâneo que é cheio de bactérias. Esses pequenos organismos se alimentam unicamente de ferro e enxofre, fato que intriga os cientistas. A água desse lago é tão rica em ferro que basicamente enferruja quando entra em contato com o ar. Isso explica a cor avermelhada da cachoeira, que faz jus ao nome. Acho que todos já ouviram falar da rosa do deserto. Não a flor, mas uma coisa parecida com uma pedra que é formada por gesso mineral. Ela se desenvolve em locais secos e arenosos que podem alagar de vez em quando. Essa constante mudança entre ambiente seco e molhado faz os cristais de gelo emergirem entre os grãos de areia, ficando presos entre eles e formando algo parecido com uma rosa. Você já ouviu falar do olho do Saara? Cientistas ainda estão tentando descobrir como ele se formou. Ele só é visto do céu, mas é basicamente uma doma natural que se formou cerca de 100 milhões de anos atrás. É, eu também não era nascida na época. Ele tem um diâmetro de 40 quilômetros e um monte de anéis concêntricos. O maior deles, que é a região central, tem cerca de 30 quilômetros de diâmetro. Astronautas foram as primeiras pessoas a vê-lo e ele vem sendo estudado desde então. Na verdade, até hoje, quando vão pousar na Flórida, eles sabem que estão quase chegando em casa quando veem o olho do Saara. Uma das árvores mais lindamente coloridas do mundo fica nas Filipinas e na Indonésia. Ela se chama Eucalipto arco-íris e tem esse nome porque seu tronco muda de cor e vai soltando casquinhas à medida que a árvore envelhece. O tronco verde é o mais novo, já que contém uma substância chamada clorofila, encontrada nas folhas. Depois ele muda para o roxo e depois para vermelho. Por fim, o tronco fica marrom à medida que cresce e vai perdendo clorofila. Não se engane, isso aqui não é uma floresta. É uma única árvore. E não, não é ilusão de ótica. Eu explico. Debaixo da Terra, há uma complexa rede de raízes que conecta cerca de 47 mil árvores que você vê acima do solo. Isso é chamado de pando. Algumas dessas árvores estão entre os maiores e mais antigos organismos do mundo. Agora, aqui é um bom destino para todos os viajantes. Talvez não tão bom, aliás. A região mais atingida por raios do mundo, segundo dados recentes publicados pela NASA, é o Lago Maracaibo, na Venezuela. De todos os dias do ano, em 300 acontecem tempestades nesse lugar. Mas o que há nele para tantas tempestades acontecerem? Bem, é lá que o ar gélido da montanha se encontra com a brisa quente e úmida e gera eletricidade acima do lago. A Cachoeira da Chama Eterna fica no norte de Nova York, perto da fronteira com o Canadá. Nessa região, existe uma pequena cachoeira com um segredo gigante, uma chama de cerca de 20 centímetros de altura. Parece que há um vazamento natural de gás ali que mantém a chama acesa atrás da cachoeira. E o fluxo de água tampa bem o local, então o vento não consegue apagá-la. Escaladores adoram reacendê-la quando veem que ela se apagou. O fenômeno é bastante comum, mas este ganhou mais popularidade porque é mais jovem que os outros, e também por sair muito bem nas fotos, para ser honesta. Já ouviu falar de areia amarela, branca e até preta, mas praias verdes era algo surreal para mim até agora. A Papacólea, também conhecida como Praia de Areia Verde, fica no Havaí, e é uma das poucas praias do mundo que tem areia dessa cor. O que causa essa coloração inusitada é uma pedra chamada olivina, que se formou quando um vulcão ali perto entrou em erupção. Na verdade, no Havaí tem sempre um vulcão por perto. Essas praias de areia verde não são nada perto de outras que brilham no escuro, e isso é totalmente natural. O culpado? Uma coisinha chamada fitoplancton, ou microalga, como são chamados por alguns. Trata-se de pequenas plantas que contêm clorofila e precisam de luz solar para viver e crescer. A maioria dos fitoplanctons consegue flutuar sobre a superfície do oceano, onde a luz solar ainda pode alcançá-los debaixo d'água. Quando essas plantinhas são agitadas pelos movimentos das ondas e correntes, emitem luz, produzindo uma espécie de brilho durante a noite. Esses micro-organismos especiais são encontrados em praias de muitos lugares ao redor do mundo, como Maldivas, Porto Rico e Everglades. Na base de uma montanha localizada fora de Afton, em Wyoming, fica um pequeno rio chamado Fonte Intermitente. Apenas três rios assim no mundo inteiro. Mas o que o torna tão misterioso? Talvez o fato do fluxo de água ser interrompido e reiniciado de poucos em poucos minutos? Cientistas ainda não sabem explicar ao certo por que isso acontece. Eles especulam que é basicamente um efeito cipão que acontece nas profundezas do solo, que faz o rio parar e reiniciar com tanta frequência. Se quiser conhecê-lo, visite esse lugar no fim do verão, que é quando a fonte intermitente fica mais ativa. Percebeu a ironia aqui? Ver uma fonte só no verão? Ok, vou embora.